Alô! Aqui estamos em mais um episódio do Papo com Cleia, em parceria com a UBC. Hoje eu tenho aqui a diretora musical. Como que eu te classifico? Diretora musical? Produtora musical, compositora de trilhas originais. Isso. Marion Lemonnier. Isso. Como que pronuncia isso em francês? Lemonnier. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigada, tô feliz de estar aqui. Poucos dias no Brasil, já tá voltando pra França? Daqui a uma semana, vou passar por São Paulo e depois eu volto. Fica com saudade daqui? Fico. Fico dos amigos, do lugar, da música. Já é uma francesa brasileirada, né? Total. Tropicalizada. Olha só, maravilhoso. Como que a música chega até ti, assim, a primeira lembrança? Então, meu avô é músico, meu pai é músico. E o meu pai me levou um dia pra um estúdio do amigo dele. Aí eu comecei a viajar, pirar no equipamento, nos teclados. Novinha, novinha, novinha. É, 14 ou 15 anos, é. Aí isso foi o meu primeiro, uau. E em casa, o que vocês escutavam? Eu não vou conhecer os artistas, provavelmente, mas... Ah, não, a gente escutava várias coisas que você pode começar. O meu pai é da geração de rock, rock progressivo. Entrava música americana lá. Muita, muita. E ele gostava também de... Como ele era músico, ele é músico, ele gostava de muitas coisas diferentes. Eu aprendi também a escutar música clássica com ele, muito. Jazz, né? Ele gostava mais ou menos. Eu gostava muito de jazz, aí eu escutei muito jazz. Criança? É, criança. Eu já comprava, mandava, pedia pro meu pai comprar discos de jazz, que eu sempre gostei. Mas porque tinha em casa, ou tinha no colégio? Não, eu não sei porquê. É realmente de afinidade natural, eu acho. O fato de ter esse espaço de improviso também, que me seduziu, eu acho. O fato de você ter um tema, um quadro, e depois você, com esse quadro, fazer o que você realmente quer expressar. Eu gostava dessa ideia, do conceito, assim. E eu achava que tinha alguns instrumentistas que mandavam super bem nisso. E na Europa a gente tem um jazz bem legal, assim, mais recente do que a época mais de John Coltrane. A gente tem uns italianos super bons, o Paulo Frizzu, o John Lutrovesi. Tem uma galera da Escandinávia também, que manda super bem. Noruega, né? O Nils Peter Mavla, vários trompetistas, pianistas. E tem a galera da França também. A França tem um legado do desembarco americano, que é de fazer festival de jazz todo ano no verão. Isso vem da, tipo, um agradecimento aos americanos por ter, por ter nos liberado, né, dos alemãos, né, dos alemões. E então, todo ano tinha essa tradição e eu escutei. Na minha cidade tinha o Kiss Jarrett, que vinha tocar várias estrelas, assim, do jazz. E por isso eu gostei. E com esse viés também tinha muita música brasileira, porque ela, como já tinha feito essa mistura com Stan Gates, né, Jobim e Stan Gates, é, João Gilberto com Stan Gates. Por esse viés chegavam os nossos gêmeos, né? É, é. Vários grandes músicos brasileiros. E você, criança, nessa casa, você já se interessou pelo instrumento, assim, foi uma coisa natural? Já. Eu comecei a tocar piano com quatro anos. O meu pai teve quatro filhos e ele ensinou música pros quatro filhos. E é legal porque ele, como ele é um músico de música infantil, ele tem muita pedagogia, assim, muita vontade de transmitir. E foi, porque nem sempre é fácil você ensinar pro seu próprio filho. Transformar esse ensino em algo divertido, né? Exatamente. Mas ali foi legal. Pros quatro foi legal. Tanto é que os quatro ainda têm uma boa relação com música. Como que ele te ensinava música? Fiquei curioso, assim. Então, a gente tinha uma parte de ritmo, né, com metrônomo. Caramba, de verdade mesmo. É, ensinou música de verdade. É, é. Realmente. E lá tem uns livros, né, legais de aprendizado das notas, do solfejo, das chaves. É, tinha muita, como você chama, muito pedagogos. Tem essa palavra? Desculpa, às vezes vai fugindo umas palavras. Pedagogos que vêm da Hungria. Que vieram aqui também. Eu fiz aula aqui com o Yang Est, que é um imigrante húngaro. E a Hungria sempre teve um legado também de ensino de música extremamente alto nível. E a gente tinha um monte de métodos na França que vinham de professores húngaros. Que eram bem, é, paliativos, assim, é, evolutivos. Que respeitavam bem, assim, o nível musical com a idade. Então foi tranquilo, assim, foi sem sofrimento. Porque criança, você pode se traumatizar completamente, né? Exatamente. Você sabe que o meu primeiro professor de baixo, talvez eu tenha sido um baixa medíocre muito por conta disso. Era no prédio que morava o Edmota, ali na Praia do Flamengo. Ele ficava com um cigarro. Se teu dedo passasse daqui, ele te queimava, né? Caramba. Ou seja, a minha aula de baixo era um negócio... Traumático, né? Muito traumático, assim, de cara. Cara, o primeiro professor, não lembro o nome dele, mas era um grande baixista. O cara, na época, eu era criança, meu pai falava, vai ter aula com ciclano que toca com fulano. Não vou lembrar o nome dele. E, cara, acho que ele tava fazendo o melhor que ele podia, né? Deve ter aprendido também assim, né? Nessa forma rigorosa. O jazz, né? Um pouco violento, né? Tem um pouco isso, né? Na escola do jazz americano ali da... É, é porque eu acho, Clemente, que os grandes músicos nem sempre são bons pedagogos, entendeu? Nem sempre são bons professores. São coisas diferentes, né? É, cara, eu procuro fazer aula com quem é bom professor, não com quem é bom músico. Às vezes tem os dois. Por exemplo, a minha mestra aqui foi a Délia Ficha, que é uma excelente pianista, uma excelente cantora e uma excelente professora também. Ela sabe... Ela é maravilhosa. Ela sabe, maravilhosa. Mas, sei lá, tem alguns pianistas que eu adoro ouvir tocar, mas eu não... Eu sei que não... Não seria um bom professor. É, eu prefiro ouvir em casa e... Nesse período aqui, quem foram os teus mestres, assim, depois que o teu pai te ensinou música? Tiveram grandes mestres, assim? Grandes professoras? Então, eu tive um professor de piano, depois quando meu pai não... Porque meu pai era violonista. Aí chegou um nível que ele não podia me ensinar muita coisa. Então ele me falou, a gente tem que procurar um outro professor pra você. E perto... Eu nasci na Normandia, que é o norte da França, e é muito interiorzão, assim, ali. E, cara, por sorte, tinha um cara na cidade vizinha que a gente chamava de Mozart, né? De tão bom que ele era. Que ele é. Ele ainda vive, ainda toca piano, ainda toca super bem. E... Então eu fui ver esse tal de Mosa. Ele me ensinou a ler cifras, né? Como montar acordes. Enfim, eu tive contato com uma coisa que me apaixonou depois pro resto da vida, que é a harmonia, né? A voicing, montar acordes. Harmonizar uma melodia. Foi o primeiro, assim, a me dar uma melodia. E eu tinha que fazer uma harmonia por cima. Cara, pra mim foi uma revelação, assim. Eu gostava. Eu gostei muito. E ele botava sempre vinil de Djavan, de Bertugil, assim, no meio da Normandia. Ele é apaixonado por música brasileira. E, pô, eu comecei a perguntar pra ele o que que era esse som. A gente começou a escutar bem mais... Tinha também o Steel Wonder. Enfim, não tinha só música brasileira. Tinha também Black Music da América do Norte, né? Como que foi pra você, como francesa, ter contato pela primeira vez com Djavan, por exemplo? Porque é uma coisa muito diferente, né? Harmonicamente. É, exatamente. Foi isso que me marcou. Foi a harmonia. Assim, a voz do Djavan era incrível. Os arranjos eram bem, assim, da época e tal. Mas a harmonia era muito louca, né? O acorde mais simples já é uma tétrade. Já é um acorde de quatro sons, assim. Os acordes mais simples. Não tem tríade. Não tem acorde de três sons. Então, eu comecei a pensar que o Brasil era um país em que o folclore musical era extremamente sofisticado. Aí eu quis saber mais, né? Porque na França o nosso folclore não é tão sofisticado. É muito mais básico. Até porque a França não é um país musical. A França é um país de pintura, de teatro, de literatura. Mas não é muito de música. O auge foi, talvez, o romantismo francês, assim, com Ravel, Debussy, que foi super legal e tal. Mas quando eu nasci não tinha mais uma grande figura, assim, da música francesa. O que mais de Brasil apareceu nesse momento? O que mais de Brasil? De Brasil. Que te chamou a atenção, assim, além do Djavan. Caetano, Gil, Tom Jobim, João Gilberto. É, o Tom Jobim foi um choque pra mim, assim. Foi? Foi, total. Eu me apaixonei pela obra do Tom, que eu escutei pela primeira vez pelo João Gilberto Stanguets, aquele disco que todos nós temos. Mas também eu fui, depois de escutar, as gravações do Tom. E, cara, aquilo me encantou. As obras orquestrais dele me apaixonaram, assim. Eu achei que era uma nova maneira de orquestrar, né? O legado do Villa-Lobos, o Radamé de Nátaly ali por trás também. Eu achava incrível brincar com as texturas desse jeito. E ainda é música popular, entendeu? É realmente essa fronteira entre o erudito e o popular. Ele consegue fazer isso e alguém que é leigo ouvir e achar bacana, né? Exatamente. Não é uma coisa disruptiva a ponto de só quem é virtuoso gostar, né? É. Por trás daquela simplicidade tem uma complexidade. O Ivan Lins também faz isso muito bem, né? Tem isso. Eu acho que, pra mim, o mais genial de um compositor, de um músico, é que uma coisa extremamente sofisticada vai parecer fácil. Isso eu acho que a gente tem que transformar esse sofisticado em fácil. Faz parte do nosso trabalho. Pra que chegue ao maior número de pessoas, né? É. Eu, inclusive, no meu trabalho pro jornalismo, cara, ultimamente eu tenho feito trilha de jornal em 5x4, 7x8, e ninguém reparou. Entendeu? É uma sofisticação, mas que é... Entendeu? Que é natural. Eu não quero sofisticar pra... Tipo, olha só que eu tô fazendo uma coisa difícil, não. Como eu sou virtuoso, né? Não, não, não é isso. É uma sofisticação, mas que é natural. Porque a música... Assim, o leste europeu, por exemplo, o compasso composto, né? Que é 7x4, 5x4, é natural. Faz parte do folclore deles. Então, quando você vai lá, a galera dança e é um compasso composto. Não é porque... Não tem porque isso ser complicado. Então, isso eu acho... Eu sou fascinada, assim, pela galera que consegue facilitar isso pra gente. De fazer o complexo parecer simples, né? O Ivan Lins é outro... O primeiro do nascimento, né? São coisas que só tem aqui. É, exatamente. Da música americana, tipo Steve Wonder, o que que te pegou também ali nesse momento? Ah, foi... Várias coisas no Steve Wonder me pegaram. A soltura da voz dele, né? A voz dele, ele tem uma voz extremamente marcante. Os times de teclado, eu ainda hoje... Todos os times que eu vou escolher... Porque eu sou tecladista também, além de compositor. Eu acompanho cantores, instrumentistas. Você ainda faz isso na França? Ainda faço. Na África bastante e na França também. E todos os times que eu escolho têm a ver com o Steve, assim. Os times de Rhodes, de Voliza, de clavinete. O meu clavinete é muito clavinete do Steve. Assim, foi ele que me ensinou a ser tecladista, assim. Eu gosto demais dos times dele. E os refrãos maravilhosos também. É, cara, é maravilhoso, né? E atemporal, é muito louco que não fica velho nunca, né? É. Você vê a música tem ciclos e ele continua sendo moderno, né? Exatamente. Ele não envelhece. Você me contou ali fora sobre a paixão por jingles, né? É. Então a gente... Achei curioso. Então, nos anos 80, anos 90, que nem aqui no Brasil, né? Eu acho que você acabou de me contar. Os 80, 90, os jingles eram maravilhosos aqui, né? Exatamente. Os publicitários eram geniais, assim. Ele inspirava, tinha muito mais liberdade na criatividade pra publicidade do que hoje. Hoje, né? Tudo é muito padronizado. Então, na França também tinha uns compositores geniais que faziam jingles totalmente inspirados. que eram canções, às vezes, às vezes virava hit, entendeu? Passava de uma propaganda que todo mundo gostava e ia pro estúdio, gravava, gravava hit. Tem alguma que você se lembra, assim? Cara, tem o Gotenner. Eu não vou conseguir lembrar, mas o melhor deles foi o Richard Gotenner, que até hoje faz coisa, mas foi o nosso compositor de jingles mais genial, assim, na França. Ele lançou vários álbuns. Eu gostava disso, eu gostava do fato de você ter uma música, sei lá, um instrumental, uma canção, e essa canção faz parte do seu cotidiano. Enfim, você não botou um disco, você não pediu pra escutar, mas às vezes ela entra na sua vida sem você querer e várias eram legais na época, né? Você sabe que eu não lembro mais o telefone de absolutamente ninguém depois do iPhone, né? Mas o do Insetizam, você lembra, você não lembra? Tá vendo? O que é doido, 69, 69, 69, Insetizam, bicho. Pegou. É o único telefone que eu lembro, assim, isso é muito doido, porque você tocou por tantos anos, xinho, cremogema, cremogema, é. São as músicas estudadas na nossa infância, né? É. E sobre um produto, né? É, exatamente. Que meio que essa tua paixão já aponta um pouco o que vem a acontecer ao longo da tua carreira, né? Exatamente, é. Porque é uma paixão doida, né? Quando você começa a ser músico, todo mundo em sua volta fala, ah, você tem que lançar um disco, você tem que cantar. Eu sou uma mulher também, então, todo mundo me empurrava pra cantar. Eu gosto de cantar, eu gravei dois álbuns cantando e tal, mas eu sou compositora, eu sou mais das notas mesmo. Eu sou pianista, eu gosto de orquestração, eu gosto de estúdio, entendeu? Então eu fiz dois álbuns, mas meio que porque todo mundo queria. Não por vontade profunda minha. Eu, o que eu queria mesmo, assim, com 15, 16 anos, era compor pra audiovisão. Você já sabia disso? É. No fundo eu sabia, eu não sabia como eu iria chegar lá, mas eu já sabia. Aí você escolheu fazer qual faculdade? De música? É, na França você não tem muitas opções. O eu conservatório, pra você virar músico de orquestra, o que eu não era, porque, né, você acabou de saber que o meu repertório não era muito clássico. Eu gostava de jazz, música brasileira. Só ficar executando também não é uma coisa que todo mundo quer, né? Exatamente, eu queria compor, assim, eu era mais da parte criativa. Aí eu fiz a faculdade de música, que é bem legal, porque ela é bem ecléctica. Você vai, eles te ensinam a história da música, a história da música erudita. Análise de partitura, que é bem legal, né? Pra você realmente ler uma obra e ver realmente o que ela contém, né? O que ela tem. Tem também prática, né, vocal, prática instrumental. Mas é uma faculdade que te leva a ser professor. Não é pra você ser músico. Até porque, como eu te falei, o mercado da música na França não é muito desenvolvido. Não é tão desenvolvido quanto no Brasil. O brasileiro, ele vive a música todo dia, né? Ele vai a show. Você sente isso, essa diferença? Total, total. Quando eu vi aqui, assim, abriram portas pra um saber musical diferente e, assim, uma vivência musical diferente, que me agradou muito. Era mais saber pro Rio, né? É. Que o Rio é muito musical, né? É muito musical o Rio. Tem música em todos os lugares, né? Você me disse que você teve um professor que te trouxe um pensamento antropológico na música que te transformou, né? Então, foi isso, foi o último ano de faculdade. Foi logo antes de vir pra cá. Eu escolhi uma opção de etnomusicologia na faculdade e aí é uma mistura de antropologia com música e isso me marcou muito, assim, porque eram professores que tinham acabado de fazer doutorado em cima de um folclore de um país fora. Por exemplo, eu tive uma professora que veio da Nigéria. Ela trabalhou sobre a tradição Pearl, né? Que Pearl é uma tribo africana. Ela tinha trazido cinco caras pra tocar, pra batucar, pra cantar. Eles fizeram uma cerimônia de cinco horas pra gente, assim, quatro, cinco horas dentro da faculdade. E a gente estudou, assim, realmente qual era o vocabulário musical deles. Depois eu fui estudar música indiana. Enfim, eu achei legal essa abordagem da... A música indiana é uma loucura pra gente, né? Pô, a música carnática é extremamente sofisticada, assim, tem... Eles têm os próprios modos, as próprias escalas. É super interessante você estudar, assim, folclore. Aí que eu descobri que eu queria também estudar um folclore. Eu queria misturar a composição e o estudo de uma música diferente, sabe? Fora. E na época eu gostava da música do leste europeu e da música brasileira. E por acaso, na faculdade, eu conheci um brasileiro que foi meu primeiro namorado brasileiro. Ah, pra sair da França, pra ir morar aqui, tinha que ser um namorado, cara. Ajudou, né? Aí eu falei, ah, não vou pra Hungria, vou pro Brasil. Porque ele voltou pro Brasil também. É, nessa época ele tinha que voltar pro Brasil, né? Eu te perguntei lá fora, você não me contou isso, mas aí... Não, mas porque o motivo era realmente musical, mas... Você tinha as duas opções, assim, e aí você optou pelo Brasil. Exatamente, optei pelo Brasil. E o Rio, naturalmente, porque ele morava aqui. Exatamente, ele morava aqui. Aí eu cheguei aqui, então foi em 2002, aí eu me separei do meu namorado. E era pra eu ficar um ano e eu fiquei dez anos. Isso também é normal, né? É. Porque ele era turista no teu lugar e aí você veio ser turista no lugar dele, né? Exatamente. Muda tudo, né? Total, total. E a gente, quando a gente volta pro nosso lugar, a gente nem é o mesmo ser humano que talvez você tenha conhecido lá no ambiente, no teu ambiente, né? É. E como foi chegar no Brasil? Foi lindo, maravilhoso, foi super legal, assim. O idioma, você já meio que tava falando um pouquinho? É, eu tava falando um pouquinho com ele. Eu tava lendo muitas coisas sobre música brasileira, cultura brasileira. Como que é esse livro? Primeiro, a onda que se ergueu no mar do... Enfim. E você entendia tudo, assim? Não, mas ele me explicava, ele me ajudava. E aí, chegando, eu falei... E também, a música brasileira já tinha muita letra, né? Então, eu já tava querendo saber do que que se tratava cada letra. As canções do Tom Jobim e tal. Então, eu cheguei aqui já com uma base boa, assim, de auditiva. Eu sempre fui boa de idioma também. Isso sempre foi um ponto forte. Eu acho que o carioca é acolhedor nessa questão do idioma, né? Tem isso, né? O brasileiro não é o português. O português do brasileiro, ele é mais aberto. O brasileiro, ele não te solta até você falar a palavra certa. Ele é muito brother, né? Muito camarada nessa coisa do game. Eu sei, porque às vezes na Copa e na Olimpíada, eu ficava que ia tomar suco aqui embaixo. E aí, tipo, gente do mundo inteiro querendo tomar açaí. E aí, cada um pronunciava açaí de um jeito diferente, né? Imagina, era todo bom. Os alemães estavam dominando, porque eles foram passando, passando, passando. E aí, eles ficavam, assim, você viu os caras? Açaí, açaí. Ah, é açaí. Ah, açaí. E aí, você vê a vontade, né? Do carioca de entender o gringo, né? Total. Que não é em qualquer lugar que tem essa boa vontade com o idioma alheio, né? É, o carioca, ele foi não só acolhedor em termos da idioma, como em tema da música. As primeiras amizades que eu fiz foi o Edu Krieger. Ah, foi o Krieger, ele já veio aqui, querido. É, o Fabiano Salek, que foi meu professor de percussão, porque a primeira coisa que eu fiz aqui foi fazer a aula de percussão, porque eu sabia que se não ia ralar, então, de ritmo, porque os ritmos aqui, né, são super sofisticados. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu tinha uma base rítmica, eu entendia o ritmo brasileiro, isso me ajudou muito. Aí o meu professor de percussão me levou pra uma roda caseira, que o Edu Krieger tava fazendo na casa dele, pro aniversário dele. Aí eu comecei a tocar umas, no violão, assim, cantar umas músicas que eu tinha aprendido na época da minha aula de etnomusicologia. Eram umas coisas meio doidas, assim, da Nigéria. Aí o Edu me achou muito exótica, e aí a gente virou amigo, assim, ele me ajudou, me apresentou um monte de gente, ele gravou no meu álbum, no meu primeiro álbum, porque, pô, eu vi o cara com sete cordas, eu pirei no instrumento também, eu vi um sete cordas, que é um instrumento lindo. E ele é cabeçudo, o Krieger, né? Ele é muito legal. Aí foi ele que colocou as sete cordas no meu disco, ele me ajudou também a conhecer uma outra grande, enfim, ele foi super... E ele também, família de músico, né? É, o Edino, né? Que é um grande compositor também. E a mãe do Edu Krieger também, que é uma ditadora cultural bem importante pra música erudita brasileira. E ele foi para a Globo, igual você, né? O Edu? É. É, foi, foi mesmo, né? Eu já não tava mais no Brasil, mas eu acompanhei para as redes sociais. Ele eu não imaginava que fosse parar fazendo trilha, assim, e composição para o Núcleo de Entretenimento, porque ele é muito compositor, ele é sofisticadíssimo, ele é um grande compositor. É, mas além de ser um grande compositor, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado, é. E muito comédia. As paródias são muito boas. Eu morria de rir, cara, de ir na casa dele, de escutar ele falar piadas, cara. Ele era muito divertido, assim. E acho que ele sofisticou, ele misturou realmente os dois grandes talentos, né? Que ele tem de música e comédia. E deu essas... São maravilhosas, né? As retrospectivas do Edu Krieger, todo ano, cara. É muito bom. É muito bom. Ele é um fazedor de paródia genial. Total, total. Quem foram as pessoas que foram aparecendo no teu caminho, assim? Então, é... Amigos, mentores, mestres, amigas? Bom, tem vários. Eu conheci também o Donatinho. E através do Donatinho, eu aprendi a... Ouvia melhor o Donatão. E aí, esses dois, o pai e o filho, eles me ensinaram... O She We Wonder me ensinou o teclado americano. Aí, o Rhodes. O meu teclado brasileiro foram os Donatos que me ensinaram. O Donatão e o Donatinho. Isso no Fender Rhodes ou no piano? Em tudo, cara. No piano do João Donato também tem a brasilidade. Mas que é diferente do piano do Tom, assim. Porque o João Donato, ele tem uma vivência de tocar em cassinos, né? Na América do Sul toda. Então, ele tem uma coisa mais... Sei lá... Mais de barra, assim. Mais de noite. Uma pegada mais forte. E eu gostava muito das levadas. Eu estudava as levadas do Donatão. E eu adorava o teclado do Donatinho também. E o Donatinho começou a me colocar de sub. Em muitos gigs dele. Então, eu devo a ele os meus primeiros trabalhos. E ele tem uma coisa de synth que é muito legal também. Muito legal. Uma onda, assim. A primeira vez que eu te vi foi tocando com a Kátia B. Que era uma coisa meio moderninha, assim. Aliás, aquele som da Kátia naquele momento era tão legal, né? É. Não, ela continua sendo. Eu acho que ela faz uma mistura bem interessante, assim. De música brasileira com uma coisa... Na época, ela era muito fã da Madonna. Aí, era uma coisa britânica, assim. Um som um pouco diferente. Misturado com a bossa nova, né? Ela é muito elegante, a Kátia, né? Muito, muito, muito. Uma finesse toda a vida, né? Eu adorei, assim, trabalhar com ela. E ela eu conheci através do Marcos Cunha, que também foi um super amigo. E que começou a me colocar nessa trilha de trilhas sonoras. Porque ele fazia publicidade. Eu fiz com ele. Eu ajudei a fazer a trilha do Fábio Fabuloso, que foi um longa de surf pra cinema. Enfim, eu tava começando a vivenciar o que eu queria fazer. Meu parceiro também. O Cusca foi muito meu parceiro. A gente se encontrou muito em Nova York, porque ele foi morar uma época lá. Foi. Aí, tava a Alexia há bom tempo, a gente andou junto uma época, assim. Ele é um querido, né? Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele também me ajudou como o Edu Krieger. E, pelo Donatinho, eu conheci o Maurício Pacheco, que é aqui do bairro. Maurício. Com quem eu fiz vários trabalhos também. Mas o primeiro que eu fiz com ele, eu realmente devia ter uns 20, 21 anos. Foi tocar na banda Furto, do Marcelo Yuka. Ali, eu fiz muitas amizades de gente com quem eu trabalho ainda até hoje. Assim, o Jean da Silva, que era baterista, percussionista. Que continua, assim, sempre que eu preciso de percussões, é ele que eu chamo. No som era o Walter Costa, que hoje é meu, engenheiro de som aqui, mixa tudo. Ele tá em Nova York, né? Não, não. Não voltou pro Brasil? Walter Costa, ele tá em Petrópolis. Ah, é? Ele puxou um cabo de fibra ótica. Ah, não, é o Álvaro, que tá em Nova York. O Walter, é, exatamente. É. Ele tá lá, ele tá mixando todas as trilhas que eu mando pra Globo. Ah, isso aí é gênio, né? É, ele é muito bom. Desde que ele tá comigo, assim, a qualidade, assim, das trilhas que eu tenho entregado. Entrega. São bem melhores, assim. Eu subi o nível, graças a ele. Subi. Ele é muito bom. É, cara, os engenheiros de som mereciam mais destaque, né? Eu acho também, é. Aliás, deveriam ser mais bem pagos. E eu tenho uma revolta que eles não tão no ISRC, né? É. Eu não entendo. O cara grava um ovinho, ele tá no ISRC. O cara mixa um disco e não tá no ISRC. Eu coloco. Não, eu também. Eu coloco. Eu boto como efeito. Eu boto como qualquer coisa. É, música acompanhante eu coloco. Mas, por exemplo, outro dia, tava uma confusão porque a Maria Gadu tava acusando o Vidal de ter se colocado na obra dela. Porque como ele é engenheiro de som, ele se colocou como, acho que como ovinho, o efeito. E é uma coisa que a gente faz. É. Não é um crime. Por mim é um... Mas, teoricamente, não pode, né? Mas eu faço a mesma coisa. É. Mas é que esse engenheiro de som, ele muda um trampo, né? Total. Quantas vezes você mandou uma parada e voltou e você falou, meu Deus, cara, o cara fez uma outra arte em cima da nossa arte. Totalmente. E pra mim foi mais do que isso porque como eu sempre fui fã de, apaixonada por tecnologia musical, inclusive eu dei aula no Iatec, eu escrevi na revista Áudio, Música e Tecnologia bem no início. Mas chegou uma hora que foi um cruzamento, assim, eu tinha que escolher porque ou eu me especializava em tecnologia musical, eu iria mais para essa parte de engenharia, ou em composição, porque eu precisava progredir, entendeu? Estudar mais. Você sentiu essa necessidade? É. Eu senti que não dava pra fazer mais os dois. Porque eu queria estudar orquestração mesmo, assim, de orquestra grande, assim, escrever cordas, escrever pra madeiras. E isso requer tempo, né? Você precisa realmente estudar um monte de obras de um monte de épocas. E ser engenheiro de som é a mesma coisa. Você precisa estudar acústica, não é, assim, são domínios extremamente complexos. Você pensou na possibilidade de mixar, de gravar, de masterizar? É, e eu fui escutar o meu coração, assim, tipo, do que que realmente eu gosto. Eu gosto é de compor, mais do que a tecnologia musical. Eu adoro a tecnologia musical, mas eu não tava pronta a estudar cinco anos de acústica, de física do som e tal. Mas eu, cara, estudar cinco anos de composição eu faço mole, porque eu tenho muito interesse. Então, nisso, eu pensei, eu preciso de um cara que faz isso pra mim. Eu preciso de um cara bom. O melhor que eu conheci era o Walter. Que realmente, assim, tem muitos bons engenheiros de som, mas ele batia muito, assim, com o meu gosto. Eu quero trazer ele aqui também. Pô, com certeza. Adianta de marcar, tinha aquele momento de covid. É verdade, eu morava na serra. É. Ele é maravilhoso, né? Pô, ele tem muitas histórias pra contar. Tem. Acho que você vai, pode render uma entrevista muito boa. Eu quero trazer a galera do áudio, cara, todo. É, tá certo, tá certo. Já veio o Frank Garrido, veio o Eber. Conheci o Eber também. Conheci, conheci. Renatinho, tô tentando trazer, não consegui ainda. Já veio o Vidal. Ele não quer? O Renato não quer? Renatinho, você quer sentar aqui na minha frente, Renatinho? Eu faço perguntas pra ele aqui. Renatinho, como que foi lá na época do Rock in Rio? Ele, enfim, bom, ruim, sim, não. Então, você é uma figuraça, né? Fala muito, né? Nessa busca por esse conhecimento ainda mais aprofundado, você foi buscar quem como mestra aqui no Brasil? De orquestração? De orquestração. Então. Dessa coisa da compositora pra trilha das originais. Porque são poucas mulheres, né? Tem a Flávia Tiga, não tem muita gente fazendo isso, né? Na verdade, tem, mas a gente não consegue enxergá-las, né? Porque já é um... É difícil de arrumar trabalho quando você é um homem. Pra uma mulher é, tipo, impossível, né? Então, elas acabam ficando invisíveis. Mas eu tô descobrindo, assim, umas meninas super boas. Quem são elas? Então, a Adélia tem feito umas coisas instrumentais super boas. A Monique Aragão, né? Essas são as mais antigas. E a Muse Imagem, de repente a gente pode falar um pouco da Muse Imagem, mas tem o Festival de Trilha Sonora Muse Imagem. E tem prêmios, né? E tem concursos. E a gente abriu uma categoria pra mulheres. E nessa categoria estão pintando um monte de jovens mulheres. A Flávia, acho que ela fez esse concurso também. Que são super boas. Muito boas. Aí, os trabalhos que eu não consigo fazer, eu tenho indicado essas pessoas. A Maíra Martins também é muito boa. Enfim. Me ocorre um monte aqui, mas... E é uma galera que fica invisível, né? Infelizmente, mas... A gente tava comentando com o Renato que as coisas tão mudando, né? E eu acho que a composição musical, tudo que é da criação musical, é um dos últimos bastiões, assim, a mudar. Acho que a mudança é mais lenta. Mais lenta, assim. A gente não... Pô, a gente tava falando agora de um produto da Globo que vai ser lançado, que o Elas por Elas, são três compositores homens que fazem a trilha. Não faz sentido, sabe? É, a Flávia falou muito sobre isso aqui, né? É, ela falou... É, que ela se sente orgulhosa de estar fazendo a trilha de narrativas que contam, né? Falam sobre as mulheres, né? É. E que tem esse movimento de diretoras, mulheres também, que não tinham muitas, né? Exatamente, é. E a gente tem que contar das nossas histórias também. Eu tô, por exemplo, fazendo um quadro no Fantástico chamado Mulheres Fantásticas, que são desenhos, né? Com a Aida Queiroz, né? Do Anima Mundi, que é top, né? Muito boa. E a gente tá contando histórias de mulheres que mudaram o mundo, assim, a Wangari Matai, a... a gente vai fazer a Glória Maria agora, enfim, de figuras realmente importantes. E toda a equipe é mulher, assim, diretora, animadora, até a... a... eles acharam uma... uma engenheira de som mulher, a única na Globo. Qual o nome dela? Eu não sei, é porque eu não... A primeira mulher de engenheira de som que eu conheci foi a Martina. De engenheira de som? É. Que era casada com... putz, mora em Miami hoje em dia. Mas há muito tempo que ela é engenheira de som. Foi a primeira, assim, que eu conheci. E ela foi pra Miami. E era uma coisa meio... uma mulher, né? E ela, assim, eu acho que sentiu isso também, né? A dificuldade de entrar. Pra gente é difícil. A gente tem a impressão que a gente não tá no nosso lugar, mas, na verdade, esse lugar é... é tanto nosso do que... enfim, é um lugar pra pessoa, não um lugar pra... E é bom que vocês sejam aqui, né? Em outros ambientes onde vocês possam contar as histórias, né? Importantes. Por isso que eu falei de outras mulheres, porque se for lembrando, vai falando o nome delas. Ah, eu vou te sugerir várias, se quiser. Assim, nessa área de composição pra filmes, é... Pô, tem várias. Tem uma galera, né? Muito boas. A Vivian, que trabalhou com o Hans Zimmer, que é de São Paulo. Enfim, tem uma galera. Nesse ponto aqui, você já tinha seus ídolos? Compositores pra cinema, documentários, assim? Suas referências? Então, eu fui conhecer o Didier. Que foi ele que me ajudou a entrar na Globo. E ele fez, assim, todos os jingles mais famosos da TV Globo, assim, da época, né? Tipo, dos anos 80, até... Acho que ele saiu em 2010, alguma coisa assim, em 2012. Assim, Bom Dia Brasil. Ele fez as novas versões do Jornal Nacional. A música não é dele, mas ele fazia essas versões. Tudo que era grande trilha, assim, de telejornal, ele fazia. E fora da Globo, ele tinha um trabalho sobre o Tom Jobim. Ele trabalhava com o Paulinho Jobim sobre... Ele terminava músicas do Tom. O Tom deixou um legado de partituras, assim, inacabadas. E aí, ele pegava com o Paulinho Jobim, eles tentavam terminar e fazer a orquestra, a Petrobras gravar. Enfim, eles orquestravam, né? Pra poder gravar, pra poder dar conselho. Nossa, que presente. Pra fazer essas músicas viverem, né? Aí, eu conheci ele nessa época e isso me fascinava, entendeu? Aí, ele sentou e me mostrou umas coisas. Eu estudava no Sigan, também, com o Jan Guest, né? Que é um su... Foi um grande mestre, assim. Foi um grande mestre, super pedagoga, assim. Eu ainda hoje tenho os livros dele em casa e quando tem uma dúvida, eu vou lá forçar. E eu estudei muito a música romântica francesa, né? Ainda em casa eu faço isso. Eu compro o que se chama de condutor, né? Que são as partituras da orquestra inteira. E aí, eu escuto uma sinfonia, sei lá, um Beethoven, um Ravel, lendo a partitura de orquestra. Isso é um puta aprendizado, assim. Você vê realmente o movimento de cada instrumento. Eu acho muito louco, porque como eu nunca tive esse ouvido absoluto, é coisa de você olhar um papel e escutar. Mas eu não tenho ouvido absoluto. Mas você consegue... Eu tenho ouvido relativo bom, porque eu treinei, mas ouvido absoluto eu não tenho. Mas você não precisa ter ouvido absoluto pra ler a partitura. Você, assim, tem um lá, você pega o lá e depois você parte do lá e você... Mas você consegue, olhando aquilo, conseguir escutar todas aquelas texturas? Isso, isso. E aí você vê, quando você lê o condutor, você vê o caminho de cada voz. Que isso é importante, chama condução de vozes. Aonde vai o violino 1? Aonde vai o violino 2? E a madeira tá fazendo o quê enquanto isso? E você acaba descobrindo talentos dos compositores que você gosta. Que vão além de um pequeno, que é tudo que acontece por dentro, que é extremamente fino. Por exemplo, eu que diferencio o John Williams do Hans Zimmer. O John Williams tem uma condução de vozes internas que é incrível. Se você tem o tema do Star Wars, se você olhar por dentro dos instrumentos, cada instrumento toca um hit. Todas as vozes internas são geniais. Isso me fascina. E esse é um estudo muito interessante. É demais, é demais. É apaixonante. E qual é a outra diferença entre os dois? Ah, os times, o John Williams, eu já vi várias entrevistas, ele escreve com caneta e papel. Até hoje? Até hoje. Bom, assim, ele faz menos filmes do que ele fazia, mas ele continua fazendo. Até hoje ele tá com o piano de cauda, o papel e o lápis e o diretor sentado no banco do piano com ele. Aí ele vai escrevendo, tocando, escrevendo. E só isso. Aí depois ele entrega pro cara do Pro Tools. Entrega? Se vira aí. É isso, mas a partitura vem completa. Você sabe exatamente o que fazer. O Hans Zimmer é diferente. Ele é mais como eu, né? Ele gosta de tecnologia musical. Ele vai buscando texturas, times. Ele é muito do synth. Ele tem uma parede de sintetizadores modulares, né? Que é uma coisa que eu tô relutando pra começar, porque eu acho que vai acabar com minha vida pessoal, né? Porque é a síntese modular, né? De você comprar módulos diferentes, de plugar e tal. O Hans, ele tem uma parede disso, né? Então ele imagina... Acabar com a minha vida pessoal é muito bom. Não, pô, a minha família não quer mais mais me ver, né? Então eu tô atrasando, assim. Fora que ocupa espaço, né? É, é. Você tem que ter uma casa. O teu estúdio é em casa? É, meu estúdio é em casa, mas eu moro numa casa. Eu moro no interior, né? Então eu consigo ter mais espaço do que se eu morasse numa cidade. Aí eu tenho um subsolo. E o subsolo não é tão grande, porque se ele fosse... Eu tava comprando muito mais equipamentos aí. É que teve um momento que todo mundo vendeu tudo e foi só pro digital. E agora tá todo mundo comprando tudo analógico de novo, né? São movimentos, né? Eu nunca deixei de comprar analógico. Mas você chegou a vender tudo? Não. Naquela época que todo mundo vendeu tudo? Não, porque eu cheguei... Quando eu tinha... Eu não sou tão velha. Eu quase tenho a mesma configuração do que... Já era o negócio de placa de som, entendeu? Eu nunca gravei em analógico. Quando eu comecei a gravar, já era digital. Exatamente. Mas os meus teclados, eu gosto de sintetizadores analógicos. O meu pai, ele me deu um Juno Alpha 1, que ele comprou no ano do meu nascimento. Aí eu tenho ele ainda. Ele até hoje. Ele é o meu melhor cinch, assim. Eu coloco ele de textura pra harmonia. Ele é excelente. Teve um momento que a gente ia nos shows aqui no Rio e tava todo mundo com aquele controllerzinho pequenininho, com a porra da placa aqui, cara. Não, isso eu já fiz também, mas... Mas teve um momento que virou... Eu lembro, Humberto fazia baixo, fazia todo mundo, na verdade. Aqueles tecladinhos. Cara, dava uma agonia. É. Porque... O computador dava pau no meio de show. Lembra? O início do... Não era nada estável. Amy Box, né? É. Era o início do... Dava muito pau, né? É, muito. Eu me lembro que vira e mexe... Alguém restartava. Você passou perrengue com o digital em palco, assim? Muito, muito. Com a Katia B, inclusive, várias vezes. Renatinho, tava junto? Eu também. Renata... Renata, acho que tava já. Você se lembra disso, Renata? Renatinho, você ouviu muitos restartes de computador nessa época de Amy Box, Renatinho? No PA, só um. Ah, no meu show, né? É. Alex Fonseca. Ah, é? Pã! É porque era a época... Pô, era a novidade, né? Um laptop com a Amy Box. E a energia nos palcos não era estável. Tem isso também. Aí os computadores, eles não... Eles não eram tropicalizados, assim. De aguentar as quedas de energia. É, não foi feito pra cá, né? Exatamente. É muito louco, né, cara? É, esse ambiente de shows, ainda mais do mercado independente. Você toca em muito lugar que a casa não tem estrutura nenhuma pra ter esse tipo de tecnologia junto, né? Exatamente. Aí você passa o som sem a luz. Pô, beleza, tá tudo lindo. Aí o cara vai ligar... Vai ligar... Tá tudo errado. A gente foi fazer um show uma vez que tinha neon atrás, né? Aí eu lembro que o Renato falou... Pô, não vai ser... Não tem como, cara. Eu botou um neon. O troço é um rame já... Tipo, é a falta de noção total, né? É. Do que o áudio precisa pra uma casa de show, né? Mas o Brasil não foi o pior. Eu, em 2019, fui tocar no Tchad. Que você nem sabe onde é. Não. É no Sahel, assim. É um país do oeste... Leste da África. Do lado do Sudã. Entendeu? É Etiópia, Sudã e Tchad. E eu fui fazer um evento da Aliança Francesa lá, um show. E, cara, foi o show mais roots, basicamente. Foi o show mais roots que eu. Até cinco minutos antes do show, a gente não sabia se ia ter luz. Entendeu? Eletricidade, assim. Energia, né? Foi muito louco. O show aconteceu. E também é um país que ficou em guerra muito, muitos anos. E que agora, de novo, entrou em guerra porque mataram o presidente, né? Mas o presidente ficou quatro anos no poder. E eu fui durante esses quatro anos. E o público, ele não chegava. Era um público traumatizado porque viveram décadas de guerra, né? Então a gente tinha que fazer a galera chegar e tal. Aí, quando a galera chegava, os militares ficavam assim do lado. A gente falava, não, não, não. Deixa eles. É público. É show. Artista. Com que artista que era esse show? Foi com o Ahmed Sultan, que é um cantor que eu continuo tocando. Ele é um cantor marroquino, assim, que ganhou o Energy Music Awards, África. Ele é bem legal, assim. É um cantor de pop. Foi ele que te levou pra África? Foi, foi. Eu tenho continuado a fazer show porque eu gosto da... É bom viajar, né? É saudável. Viajar é bom e tocar ao vivo é bom. Assim, quando a gente fica muito fechado no estúdio compondo, a gente perde uma certa naturalidade. Isso é uma desculpa também pra eu trabalhar meu teclado, pra não perder, sabe, o gás, a velocidade. É, porque é coisa do groove, né? Tocar junto com baixista, com batera e orgânico é diferente, né? E a gente faz amigos, né, na estrada. Tem, é divertido, né? É divertido, cara. Só de vez em quando, assim. Eu só pego projeto que eu não vou viajar o ano inteiro também, porque eu quero ficar perto do meu filho, quero continuar também a trabalhar, a fazer trilha. Então eu tento não ficar muito fora de lado. Pegar os projetos especiais, né? É. De amigos, de gente que eu gosto. Você sabe que a gig vai ser divertida, é agradável, né? É. Faz uma diferença danada, né? Com certeza. Viajar com amigos, né? Com certeza. Vem cá, você lança esse primeiro disco, né? Que é antes do Didier te conhecer, né? Isso. Como que foi esse primeiro disco, a recepção dele? Então, esse primeiro disco eu fiz composições, né? Eu cheguei no Brasil e comecei a estudar como funcionava o chorinho, os instrumentos, o cavaquinho, viram sete cordas, as levadas de percussões, né? Fiz aula de percussão pra entender melhor. Eu fui também em muitos ensaios de samba pra entender a história do samba, como funciona o samba, qual é o papel do samba também. Aí isso me fez mergulhar na cultura afro-brasileira. Cara, essa aula te influenciou muito, né? Tá vendo, cara? Impressionante. Mudou muito, assim. Mudou teu olhar, né? Total. E eu descobri que o que eu mais gosto no Brasil é o legado africano. A maneira em que a herança africana foi transformada, que é muito daqui. Inclusive, quando eu tenho trabalhado muito na África, eu trabalho no Gabon, no Marrocos, eu fui pro Tchad, e todos os africanos estão fascinando pelo Brasil, assim, incrível. Justamente porque essa transformação cultural foi super feliz, assim, foi super boa, né? E, então, esse primeiro álbum é uma homenagem a isso, assim, tipo, a essa cultura africana que tá aqui, né? Que foi transformada aqui pela cultura brasileira. Essa sua curiosidade, você puxou isso do teu pai ou da tua mãe ou da avó? É, é do meu pai, meu pai e do meu avô, que tem muita curiosidade, assim, sobre música, quer saber... Quer saber o por trás, o por trás, o por trás, né? A história da parada, por que isso tá aqui agora, entendeu? Eu acho que são perguntas saudáveis. É, porque você vai falando, você vê que você realmente ama. É, não, muito, muito. E eu lancei esse disco primeiro na França, aí teve um certo sucesso, tocou na Rádio Nova, Rádio Nova, né? Na época, não sei se você chegou a conhecer um cara chamado Rémi Copacopoul, RKK, que foi um cara que fez muita ponte entre o Brasil e a França. Ele trazia muitos artistas pra França pra tocar, pra fazer show. Ele tinha uma rádio chamada Rádio Nova, que ele puxava muito esse som. Cara, ele trouxe o Márcio Montarrois, por exemplo, que foi um dos meus primeiros gigs no Rio, o Márcio Montarrois. Eu fui tecladista dele. É gênio, né? Gênio total, cara. Ele tocou no meu primeiro álbum, fez o solo na primeira faixa. Enfim, ele trazia muito, ele fazia as turnês do Gil, do Caetano, ele que, assim, ajudava. E ele pirou no meu disco, então ele me ajudou muito. O disco tocou bastante em rádio lá. Eu fiz uma turnezinha, assim, de quatro, cinco shows. Quatro, cinco shows. Eu logo descobri que não era o que eu gostava. É, assim, foi legal fazer, foi legal porque quando você faz um disco é um parco. Você cantava também? Eu cantava e tocava teclado, assim. Eu tinha uma banda, eu trouxe vários músicos do Brasil. Mas qual foi o desconforto, assim, foi, tipo... Eu não me achava tão carismática pra assumir um papel no meio do palco, assim. Eu tinha muito medo de subir no palco, então a voz travava. Enfim, tinha várias coisas, assim. Que como musicista não aconteciam. Não, não. Como compositora, menos ainda, né? Então, eu gostei de fazer porque foi um aprendizado incrível. Eu fiz muitos amigos também, conheci muita gente. Mas eu sabia que eu não iria levar isso muito a minha vida toda, sabe? Aí, depois eu toquei esse álbum aqui no Brasil. Fiz alguns shows, Rio e São Paulo. E logo, logo, eu mostrei esse disco pro Aloysio Didier. Que gostou muito porque era bem misturado com música eletrônica. Foi a época do Iatec. Ele lia meus artigos no Áudio Música e Tecnologia. Eu tinha uma coluna sobre Reason. Aí ele lia toda... Era mensal. Você lembra, Renato? Era mensal ou semanal o Áudio Música? Era mensal. Era mensal, né? É. Era uma revista mensal. Pô, que bom ter o Renato aqui. Renatinho. Consultoria. Perfeito. E ele lia essas colunas. Então, ele gostava dessa novidade que eu podia... Ele tava precisando disso dentro da Globo. Porque a Globo News tava bombando. Eles estavam procurando um som mais contemporâneo, assim, mais da hora. E meio que eu tava me propondo a trazer isso pro canal. Eu tava sonhando em realmente compor pra documentários, pra jingles, né? Fazer jingles. E aí ele via que eu tava super afim de fazer. Ele achou que o som tinha a ver. E ele me apresentou lá pro... Eric Schroeder, né? Na época que era diretor. E o... O Schroeder abriu duas vagas pra compositor no jornalismo. Então, eu entrei junto com o Pedro Guedes. E a gente ficou 20 anos, né? Até hoje. Na Globo. O Pedro saiu ano passado. Ele foi fazer novela. E eu continuo na... Na parte do jornalismo. Qual foi o desafio musical de compor pra jornalismo? Que é um outro rolê, né? Pô, outro rolê total. Primeiro é entender o que eles querem. É porque até o diálogo é outro, né? É, exatamente. De entendimento. Mas eu descobri que eu tenho um papel importante nisso. Porque... Hoje em dia, quando eu trabalho com jornalista. Eu peço... E antigamente também sempre foi. Eu peço pra eles se expressar com as palavras deles. Porque se eu estudei tudo. É pra depois poder vulgarizar. Se não, pra quê? Pra que eu vou estudar essas palavras todas? Sol fez chave. Compasso. Enfim. Todas essas palavras técnicas de música. Se não for pra servir. Pra... Criatividade de alguém, entendeu? Então eu sempre falava... Me fala o que você quer. Você quer música laranja? Você sempre teve esse entendimento. Porque alguns músicos têm uma arrogância. De falar, pô, cara, explica aí que eu não tô entendendo, né? Eu já vi esses diálogos. Cara, você não entende nada de música. Mas não é sobre isso, né? Cada um tá na sua função, né? Exatamente. O editor ali, ele não entende de música mesmo. Como você, como musicista, não vai entender daquele programa. Daquele problema. Total. Daquela guerra, daquela história toda. Você vai tentar entender a vibe daquilo pra colocar música, né? É, ó. É, eu tenho que trazer uma solução pra ele. Então eu tenho que facilitar essa encomenda. E é uma encomenda que às vezes é super natural quando um jornalista... Porque os jornalistas são pessoas... Bem cultas, né? É, bem cultas. Quando um jornalista saca, é legal. Assim, o papo é tranquilo. Às vezes tem jornalista que não sabe como pedir. Muitos chegam e me falam assim... Eu não sei como funciona isso, como eu vou te pedir. Aí eu sempre falo... Ó, me diz o que você sente. O que você tá sentindo, assim? Pra essa matéria. Isso, pra essa matéria, pra esse assunto. Se não pintar ideia, eu vou sugerir. Hoje em dia eu trabalho com pessoas que confiam na minha sensibilidade. Então se não tiver ideia, tudo bem. Desde que eu possa ter ideia pra você. Uma coisa que eu não faço a menor ideia, né? Porque o jornalismo é dinâmico. É. Então eu imagino que tem as assinaturas dos programas, mas tem a notícia do dia a dia. Como que essa demanda deve ser enlouquecedora, né? É. Nem todas as... Tudo que a gente vê no Fantástico, no Jornal da Globo News, no Jornal Nacional, é fez na hora. Tem muita coisa de sincronização, né? Hoje em dia a Globo... Que já tá num banco ali que eles usam. Se chama G-Music, né? Que é o banco gigante de músicas que serve pra jornalismo e pro entretenimento. Então o jornal do dia a dia não ficam te ligando. Marião, morreu ciclano. Faz a não ser coisas especiais. Exatamente. As trilhas fixas, por exemplo, eles precisam de trilhas inéditas, né? Eles querem uma coisa bem precisa. Então tem que fazer sob medidas. Aí foi nisso que eu fiz esse on-air da Globo News. Eu te falei, foi quando? Em 2013. Eu refiz todas as trilhas da Globo News. Eu refiz de novo agora em 2022. E é uma entrega de 50 peças de música, né? Entre o... Vai pro break, volta do break... Eu assisto Globo News pra caramba, certamente eu... Bom, então se eu cantar as trilhas, você vai reconhecer, né? Tudo é meu ali, basicamente. Nessa última leva, tudo é meu. Em 2003 tinha coisa do Didier, tinha coisa do Giro Gregório também, algumas coisas do Pedro. Mas essa de 2022 é só trilhas minhas, praticamente. Você falou que sempre é modingo, mas na hora que você chega no job mesmo, teve uma dificuldade de falar assim, putz, vou fazer música pra 5 segundos, né? É, não, não é... A dificuldade não é muito o tempo. A dificuldade é de... Eu sempre fui incomodado com o dingo chato. Então, você tem que pensar que essa música, ela vai entrar na vida das pessoas, porque é isso, a Globo News, né? É na vida das pessoas, são 24 horas no ar de notícias. E essa música, ele tem que se instalar nela, entendeu? Eu tenho que criar um mundo em que o ouvinte, o telespectador, ele vai gostar de entrar. Então, eu tenho que ir de maneira gentil, entendeu? E, ao mesmo tempo, é noticiário. As notícias da guerra todas chegam por esse viés. É muita má notícia. Então, é uma coisa já que é angustiante, né, esse negócio de noticiário 24 horas. É angustiante. É angustiante. Eu tenho que ser solenha, eu não posso ser muito pra cima, não é festa. Muitas vezes não é nada festeiro. Raramente é festeiro. Raramente. Quando é, uh, a gente fica feliz, né, na Globo News de noticiar notícias boas. E também, eu não posso acrescentar esse sentimento de angústia, porque, assim, não é inviável, né? Então, eu tenho que manter uma certa neutralidade. Eu tenho que também seguir a estética, porque mudam também os visuais, as logos. Então, eu tenho muitas reuniões com a equipe de design, que é bem legal também, porque é uma cabeça mais criativa ainda do que o jornalista, né? De pirar em formas. Por exemplo, no de 2013, a gente fez trilhas pra manhã, e as trilhas eram os mesmos temas à tarde, mas com um arranjo diferente, assim, mais espilhado. E à noite, era um outro arranjo dos mesmos temas. A gente pirou de fazer trilhas assim. Que nem a tua caixa do Google Mail, né? Que tem uma cor de manhã, e vai mudando à tarde e à noite. Eu demorei pra perceber que isso mudava. É, você tá ali, tipo, pô, mudou o visual por quê? E isso a gente fez com o visual e com a trilha. E aí é um trabalho coletivo, né? Exatamente, é um trabalho de equipe. E aí isso é muito legal. É muito desafiador, assim. E hoje em dia, quando eu desço do avião, que eu chego aqui no Rio, que todas as janelas estão abertas, eu escuto as minhas músicas em todas as casas. Isso é muito legal. Isso muito me emociona, muito me emociona, assim. Porque as pessoas não me conhecem, não sabem o meu nome, mas elas escutam músicas minhas todo dia, todo dia. Tem palestras que eu fiz, assim, quatro anos atrás, que eu mostrei essas músicas. Tem algum lugar que essas músicas estão todas? Estou no YouTube. Tem uns caras vidrados por trilha sonora. Tem algum vídeo no YouTube que o Pretinho acha ali pra colocar aqui pra gente ver? Pode ser. Ele pode botar trilha Globo News, por exemplo, o In Ponto. Trilha do In Ponto. Bota, Pretinho, trilha em ponto Globo News. É. O que que tem de a Estúdio I também, eu fiz um arranjo. Enfim, todos os programas que tem, né? Cara, teve uma época. Na pandemia, eu acho que todo mundo viu muito Globo News, né? Porque, primeiro, você não saia de casa e todo mundo muito angustiado com as notícias. A gente precisava saber, né? O que que acontecia. Exatamente. A minha casa ficava praticamente ligada na sala o dia inteiro. Chegou até um ponto que eu falei, cara, chega. Não, tá certo. Vou ver BBB, sabe? Tipo, precisava de alienação também, né? Em algum momento daquela loucura toda, né, cara? Mas a Globo News, eu acho que eu nunca vi tanto, cara. É. Bota aí, Pretinho, o vídeo. Isso é uma hora. Esse é... Esse é um vídeo mais solar, por exemplo, sabe? Mais leve. Porque é de manhã, tá vendo? Cara, todo dia você já ouviu em 300 vezes. Não, com certeza. Tem gente ali dentro que me odeia de ouvir tantas vezes as músicas. É porque eles ouvem todo dia também, né? Eles querem me matar. Por exemplo, essa é o ponto de partida qual foi? Então, é um briefing de... É de manhã. Vai ter imagens, câmeras de todas as cidades do Brasil. Você vai ver amanhecer em Belo Horizonte, amanhecer em Brasília, amanhecer em São Paulo. Ao mesmo tempo, é um noticiário. Então, você vê que tem um certo ritmo, tem uma certa seriedade. Mas... Então, são esses parâmetros todos, né, do briefing que eu tenho que respeitar. Mas como que é o teu processo criativo pra sair do zero, né? Acho que a página em branco é sempre um desafio, né? Cara, eu nunca tive muito esse problema. Eu não tenho um... Eu não tenho um momento de... Sem ter ideia. Sempre tem um monte de músicas que estão na minha cabeça. O que eu aprendi a fazer é de deixar a parada descer, entendeu? Eu me sinto como um instrumento, na verdade. Tem um monte de músicas que estão ali e eu preciso vibrar pra fazer elas acontecer. E todo esse processo de tecnologia musical, de tocar, de orquestrar, eu fui deixando esse processo muito mais natural pra ideia ter a oportunidade de fluir bem, exatamente. E hoje, meu processo criativo é que nem um improviso, entendeu? Eu pinto a melodia na minha cabeça e bum, aí já vai. E a... É... Ao decorrer... Me diz mais uma... Desculpa te interromper. Me diz mais uma assinatura que você ame. Vamos ouvir todas possíveis. Bota... Jornada das 10? Não, Jornada das 10 não. Peraí. Deixa eu pensar essa hora em pontos. Conexão Global News. Conexão Global News, pretinho, por favor. É muito legal as pessoas verem as assinaturas e a gente falar sobre elas. É, é. Eu te falei, esse festival que eu fiz três anos atrás, eu comecei a colocar as trilhas que eu fiz e todo mundo olhou pra mim Cara, foi você que fez isso, cara. Foi, assim, pra eles foi uma surpresa botar um rosto em cima. Eu te interrompi, eu esqueci o que você ia falar. Eu esqueci também o que eu tava falando. É... O Process Creativity. Ah, essa eu vi essa é mais tensa, né? É, exatamente. Mais tarde, né? Conexão. E aí vai junto com o design, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E você tem uma troca intensa, por exemplo, com quem cria o aparte design? O design, sim. Quem são seus parceiros lá? Então, tinha o Luciano, a equipe do Luciano, agora é a Thay, é a equipe do promoções, né? É... Dentro da equipe de promoções, tem roteiristas, tem pesquisadores, tem muita gente de pesquisa, que são os mais interessantes, porque são HDs vivos, assim, em geral, são gente que tem insônia, que vê série pra caramba, lê muito livro, conhece muitas coisas. Essas pessoas são muito interessantes. Cara, eu adoro, são os meus, assim... E pra chegar numa trilha dessa, você tem troca com todas essas pessoas? Eu tenho muita troca com promoções, tem também a... o que a direção quer, né? Sim. Primeiro, a gente parte da ideia do que os diretores querem, depois o promoções vai pensar no visual e fazer pesquisa. E aí, eu vou entrar nesse... nesse brainstorming com eles pra pensar sobre a trilha. E essa, por exemplo, você fez olhando isso ou isso ainda não existia? Não, não existia. Eu fui fazendo juntos. E a gente teve tanta experiência no On Air de 2013, que quando a gente fez o de 2022, não teve nenhuma trilha recusada, assim, nenhum visual também, não. Ou seja, todo mundo já tava mais assertivo no processo. Exatamente, é. É a força de um trabalho de time, né? Isso, muito legal. Ó, tem mais ali. 16 também, a minha. Bota esse 16 aí. E esse processo, como você falou, sempre mais fluido, né? É. Você não fica tensa com o briefing, por exemplo, de um rebranding, assim? Não, não. Hoje em dia, eu não fico mais tensa com nada. Ah, tá vendo mais tarde no dia? Porque a todos eles estão dentro de mim, assim. Mas é muito louco, né? É, porque eu gosto de notícia, né? Eu também. Eu tenho escolhido não ver tanto, porque o noticiário tá tão ruim. Não tá certo. E aí eu tenho meu filhinho, aí eu proibi de botar Globo News, ficava na sala. Mas isso influencia a criança que tá ali, sabe? Brincando. Com certeza. Porque isso não é leve, né? Não. Leve não é. Não, leve não é. Eu faço trilhas leves, mas não para o On Air. Você falou que você tem a preocupação de não potencializar a angústia que a notícia já vai trazer. Mas leve não é, né? Não. Não deixa de ser um noticiário, né, cara? Eu tenho que ficar também no assunto, né? Bem épica, né? Tem um orgulho, né? Eu acho legal, assim. É porque entra na casa das pessoas, né? Mas, de alguma maneira, eu entrei na vida do brasileiro, assim. Me fala mais assinaturas pra gente escutar junto aqui. Mais? O que que eu posso... Ah, a gente pode também ouvir música de documentário, né? Que é diferente. Você quer mais vinhetas dessas. Porque as pessoas conhecem. Eu acho legal as pessoas saberem que é você. Depois a gente vai pro documentário tem muito tempo. A ampulheta tá... Pois é. Deixa eu pensar aqui. Se você colocar trilha Globo News, na busca... Bota trilha Globo News aí que a gente olha aqui a sugestão. Aí eu vejo uma legal de mostrar. Tem gente que é fanática por isso, né? Cara, tem gente que coloca no YouTube. Porque eu não... Essas trilhas... Eu tenho um contrato de sigilo, né? Com a Globo. Essas trilhas não vazam do meu estúdio. Então... Ah, Globo News+, eu fiz também. Cadê Globo News+, bota aí. Ah lá, é o tal do Gleison que botou, né? O... O... É, tá ali escrito Gleison. O canal do Gleison. Então, tem essa galera que consegue resgatar a trilha eu acho que gravando do... da televisão e depois vai recortando pra tirar a voz dos locutores, né? Legal que tem a coisa do eletrônico sempre na tua história, né? É, muito. E tem uma coisa de fusion também. Progressivo. Essa guitarra é real? É. É, nesse ano... É, não tinha verba pra músico. Mas no dia antes a gente teve orquestra. A gente teve esse projeto de orquestra de São Paulo que é uma orquestra de jovens. Eu esqueci o nome. Era um projeto social. Você consegue se lembrar? Não há ouro preto. Era uma outra orquestra, enfim. A gente colocou uma orquestra e a gente colocou e a CRC de todos, né? Então, eles acabaram arrecadando. Era um projeto social, né? Aí a gente colocou essa orquestra nas trilhas. Gruvadão, né? Swingada essa, né? Swingadão. E os deleizinhos, né? Foi bem legal. Então, conexão em ponta a gente já ouviu. Dos documentários o que pode ter no YouTube pra gente dar uma olhada? Tem um documentário chamado Knockdown que foi um documentário de MMA que eu fiz com o diretor que eu adoro que é o Rafael Norton e foi importante pra mim porque Lockdown. Ninguém acha que mulher pode compor música porrada mas na verdade a gente faz música porrada direto. Igual homem. Knockdown. É K-N-O-C-K. K-N-O-A. Knockdown Globo News. Globo News. Ah, pronto. Vai aparecer aqui. Talvez tenha chamada. Será que tem? Não sei se vai ter. Acho que esse documentário não tá no YouTube. Não tá. Ninguém ainda. Você vê nessa do Jornal Nacional há quantos anos que essa parada tá na nossa vida, né? Desde que eu sou criança. Essa não mudou. E o do Fantástico também, né? É. É fantástico. Muitos e muitos e muitos anos, né? Pois é. Versão tarde. Isso tudo é do antigo aneal. Isso tudo é meu. O É Fantástico pra mim sempre foi a mais triste das três porque no dia seguinte tinha colégio, né? Você tem essa parada também. Dá uma deprê, né? Porque a mãe fala vai dormir que já é hora de criança e dormir que a mãe tem aula. Então, pior, era a hora de dormir. Quando acabava o Fantástico você ia dormir. Então, e é uma deprê mesmo porque sempre foi de notícias densas, né? Nunca foi um programa leve. Com certeza. Eu cada vez gosto menos de ver coisa pesada. As últimas trilhas que eu tenho gostado muito são... Eu lancei um álbum. É o documentário da Globoplay sobre o Watch Kiss que foi um momento muito problemático da minha vida porque é uma série gigante, né? Acho que são cinco episódios. Você fez a trilha da... Eu fiz toda a trilha da série da Globoplay sobre o Watch Kiss. Cara, e essa série foi um sucesso, né? Foi. Porque o evento, né? Foi o julgamento, né? Que demorou dez anos pra sair. E, cara, basicamente eu tava compondo música em cima de imagens de gente queimando. Porque toda a galera se filmou dentro da boate quando a boate queimou. E, cara, eu não tenho... Existem essas imagens reais? É, é. É, os caras estavam assim, tipo, tá pegando fogo a boate. Todo mundo se filmando e muita gente morreu. Assim, das pessoas que se filmaram. Enfim, eu não tinha preparo psicológico pra lidar com aquilo. Eu sou musicista, sabe? Compositora. Eu não tenho uma formação de jornalismo. Os jornalistas, eles estão preparados pra lidar com isso que nos desangustiado. E fazem terapia, né? É, tem uma distância. Que nem quando você é médico que você lida com a morte todo dia. Tem uma distância. Você aprende a ter uma postura. Eu não tenho essa postura. Eu sou a sensibilidade, sabe, encarnada. Inclusive, faz parte do meu trabalho eu traduzir a sensibilidade de algum assunto. E ali, cara, eu ficava o dia inteiro em frente de imagens de gente queimando, assim, que era um... Muito pouco editado porque era um material bruto, né? E, cara, eu chorava o dia inteiro. Eu falava, que tipo de música eu vou poder colocar em cima dessas imagens? Alice, página branca, né? Pô, é muito violento. E o meu estúdio fica no subsolo. No final do dia eu subia as escadas, assim, eu pedi a joelhada pra meu marido e meu filho jantar comigo pra gente ter um momento humano. Tipo... Corta, eu precisei muito... Eu pedi muito apoio das minhas amigas também pra sair, pra gente fazer coisas porque eu não tava aguentando, cara. Foi muito difícil, muito difícil. Esse é um processo de quanto tempo de trabalho? Um ano e meio. Puts, um ano e meio imerso nessa história. É, não exclusivamente porque eu ando com vários produtos ao mesmo tempo. Mas como foi um produto mais caprichado, né? Que a Globoplay tem lançado documentários mais trabalhados e tal. Então eu mergulhei no assunto, assim, de procurar texturas adequadas. Como que a gente vai contar essa história também? Dessas 300 pessoas que eu tenho. Por exemplo, essa pesquisa sua, como que é? Por exemplo, eu vou contar uma história de um episódio tristíssimo que pessoas morreram queimadas, né? Jovens, em sua grande maioria. É. Qual é a sua pesquisa não musical, por exemplo? Eu olho o que já foi feito de eventos similares. Por exemplo, a gente tem um evento similar na França que é o Bataclan, né? Que foram os atentados do Bataclan. Que 120 pessoas morreram, assim, um cara entrou e começou a atirar. E mesma coisa, foi mais ou menos a mesma estrutura porque o julgamento levou 10 anos a ser montado. Porque as pessoas, elas são sedentas por justiça, né? O que é normal. os pais perderam filhos ali. Eles querem justiça. E os donos vão corrompendo tudo pra demorar o máximo possível, né? É, tá muito complicado ali o processo. Ainda não saiu. E esse processo não saiu ainda, né? Ele foi cancelado, assim. A gente fez, lançou a série no momento do processo e no último episódio a gente, né, mostrou que o processo foi cancelado e acho que nem tem data, assim, pra voltar. e como são muitas vítimas, são muitos testemunhos pra ser ouvido, o processo demora 10 anos pra ser estruturado porque você tem muitas apurações pra fazer. Então, tem muitos documentários que foram feitos sobre isso. Eu tive que ver também documentários sobre os cool shooters nos Estados Unidos. Enfim, eu comecei a comparar documentários. Ah, minha vida feliz cotidiana, né? É bem pesado. Tem outros documentários mais felizes, mas às vezes eu pego matérias bem pesadas, assim. E aí, é um mergulho, né? Eu perguntei pra Flávia Tiga e o Davi, porque às vezes tá um fazendo um filme e a Flávia pega umas coisas pesadas também, de feminicídio, né? Aí eles têm o estúdio da mesma casa. Eu falei, como é o encontro na cozinha pra tomar um café, né? Um fazendo a trilha da boate que pegou fogo, o outro... Porque, cara, tem que dar uma... É, você põe a mão na massa, cara. Você tem que ajudar a trazer esses assuntos pro público. E você, como compositor, tem um papel muito importante nisso. E como que você se livra daquilo pra, sei lá, ser feliz quando você desliga o protus, né? É, eu comecei a surfar. Você arrumou essa forma. Foi a pálvula de escape que me salvou. Foi na época da boatequês que eu comecei a surfar. Porque quando a gente assiste, eu me lembro quando eu vi Breaking Bad, que é uma ficção, mas ela é estranha, né? Pesada. Eu morava no Brooklyn e aí eu falava assim, cara, preciso sair de casa no inverno. Eu andava na rua, entrava na Adele, ficava olhando tipo, coisa de biscoito. Qualquer coisa pra esquecer do cara explodindo lá daquele... E fazer a trilha. Nossa Senhora, de uma coisa que você sabe que aconteceu de verdade, né? Não é ficção, né? É, exatamente. E é muito longe do nosso mundo, né, Clemente? A gente tá em estúdio, gravando banda, tocando teclado ao vivo. Nunca viu ninguém morrer na nossa frente. Bom, é tudo super alegre. Show é um momento alegre, assim, em geral. Estúdio também? Estúdio também. Tem a convivência. Pô, a gente vai ter a esperança de ter sucesso, de fazer uma coisa bonita. E aí você... A sua vida, tipo, vira uma chave e entra numa coisa muito pesada. Aí eu não tinha preparo realmente pra isso. Mas eu fui atrás de mais distância, mais solidez. E, na verdade, o que me salvou foi saber que eu tô ajudando os jornalistas a mostrar uma coisa. Inclusive que os caras sejam presos, né? É, muitas vezes. Porque vira uma comoção emocional, né? Bom, aí a justiça é que tem que fazer o trabalho dela. Mas, por exemplo, a justiça, ela tá usando o nosso documentário, o documentário da Globo Play, as imagens, pra montar o julgamento. Então a gente tá ajudando no processo de justiça pra eles. E eu tô participando bem ou bem. Claro, apenas na trilha, mas... aí eu sou física em músicas assim. Aí, a boate? Muitas coisas de textura, muito síntese analógico. Tem a entrada e tem o bar central de madeira. E tinha muitas explicações, assim. Pra explicar como foi, né? Então precisa muita de música pra ajudar na conferência. que dizem que o que fodeu muito foi a coisa do acústico, né? Pra aquilo inflamável pra caramba, né? A espuma não era muito... Não era... E eu fiquei ali, no meio, mais no meio dessa área. Você imagina um ano e meio mergulhado nisso? Pob, porque não tinha lugar pra gente ficar ali perto. Então a gente foi no canto da parede. E tem uma história que os seguranças não deixavam embora sem pagar a comanda, né? Coisa maluca, bicho. Bloquearam as portas pra galera sair. Ou seja, ajudaram muito no incêndio. Enfim, foi bem pesado. Aí, Renato, nesse documentário, eu procurei usar também os instrumentos locais. tem muita viola, tem muita sanfona, mas de textura, assim, não de tema. Tem um tema principal, uma melodia principal que vem na abertura, que vem na subida dos créditos, mas no meio é um monte de textura, né? Porque você vê que tem muitas explicações do que aconteceu, uma cronologia, mapa de onde estavam cada vítima e tal. Então isso tudo precisa de música de fundo, porque tem muita arte. Esse tema principal demora pra sair porque eu amo quem faz trilha e que tem esse mote, assim, que ele retorna. É. Tem trilheiro que não faz muito isso, né? Eu faço direto, que eu acho que ajuda a... A contar a história, né? É, a construir a identidade do documentário, a identidade do filme. É a primeira coisa que eu faço. Aliás, é a coisa que mais demora porque pro diretor gostar, né? Sim. Porque a gente sabe que essa música vai durar até o final do... Essa que às vezes demora mais pra um diretor aprovar, né? Exatamente. Essa sim. E essa... Eu começo com isso. Pra ficar claro, entendeu? Aí depois, tudo que for em volta eu vou costurando. Aí eu faço, sei lá, umas dez arranjos daquele tema. Bem diferente, assim, lento, rápido, muito rítmico, muito textural, enfim. E como que funciona esse brainstorm com o diretor? Porque é uma linguagem mais próxima, né? É. Do que jornalista se expressando com música. Acredito eu. Pelo menos o diretor normalmente é um cara mais musical pra caramba, né? Depende. Hoje em dia, os diretores com quem eu trabalho, porque eu acabo tendo afinidade dentro da TV, né? Sim. São pessoas que confiam totalmente em mim. Então eles vão me dizer o que vai ter no filme, eles me deixam carta branca, assim. Porque eles conhecem o meu trabalho e a gente já tá afinado. Mas um diretor novo, é isso. Eu vou deixar ele expressar. Porque o meu problema no início, mas isso passou. Foi que diretores e jornalistas, eles queriam escutar nas matérias deles as músicas que eles gostam. Mas essa não é a proposta. A gente tem que colocar uma música que vai ajudar a passar a mensagem. E nem sempre vai ser a música que você escuta em casa. Vou botar um Rolling Stone, sei lá, um negócio do mundo fonográfico, entendeu? Pra uma trilha. Então isso, quando acontece que tem um diretor que leva a coisa pra esse canto, eu sempre falo, ó, não, para na hora. Isso não vai funcionar, infelizmente. Eu adoraria colocar os sons que você gosta, mas não vai ser possível. Então eu vou mais pro lado do instrumento. Por exemplo, o diretor do Boatquice, ele era gaúcho, ele era de Santa Maria, ele é de Santa Maria. E os gaúchos, né, Renato, eles têm uma cultura musical que é bem deles, que é super viva também. Tem muitos artistas gaúchos, muita gente que faz a atualidade da música lá. Então ele me botava a música gaúcha, mas cara, é sanfona, viola, tudo super ritmado. Eu falei, cara, não vai casar. Então o que eu fiz, porque eu coleciono instrumentos também. Sempre que eu viajo, eu tenho viola caipira, eu tenho muita sanfona. E você toca todos eles? Eu engano as pessoas, mas eu não toco. Eu gravo, edito, edito. E na verdade, eu uso mais texturas mesmo. Quando o Walter Costa chegou na minha vida pra mixar, eu comecei a investir em gravação e não em mixagem. Então eu comprei um parque de microfones super bons que ele me recomendou. Eu tenho uns Kohl's, eu tenho uns Neumanns, eu tenho uns microfones bem legais. Eu importei também preamps excelentes. Então toda a parte de in, de 500... Melhorou o nível muito. Melhorou muito. E ele mixando ainda atrás, o som fica melhor. Então a gente tem trabalhado muito na fronteira entre a música e o sound design. Mais nessas coisas de textura, mas textura super ampla. Entendeu? E qual foi a solução que você arrumou pra ter o gaúcho na trilha? Então, eu gravei sanfona, gravei viola, mas não gravei melodias, gravei texturas. Você reconhece que é a viola caipira, mas eu tô apenas induzindo ela numa textura. Entendeu? Eu não tô colocando ela tocando aquelas levadas. Eu tô apenas fazendo algumas notas, colocando resonância, muitas notas também, acordes de sanfona. A gente reconhece que é sanfona, que é o time da sanfona gaúcha, mas é textural. Entendeu? Não é um arranjo totalmente armado. Você sabe que o Pretinho, nosso xodó, tá fazendo o curso do David Tiguel. Ah, é? Que legal. O David convidou ele, não é, Pretinho? Sim, sim. Tá curtindo o papo, cara? Claro que sim. Ele tá apaixonado pelo curso, cara. Ah, legal. Foi um papo. Depois assiste o David aqui. Foi muito legal. Eu conheço o David, ele dá musimagem também. Eu já assisti várias palestras. Ele é apaixonante. Cara, eu fiquei encantado. A Flávia também, mas é que ele tem uma coisa de ensinar. Ele é professor, né? É. E aí ele ensina, e eu fiquei... Ah, eu me ensino, imagino, duas horas e quinze, mas você vê que ele sabe contar essa história pra que você queira saber mais sobre aquilo, né? E quando você abre essa portinha, você começa a ver trilha diferente, né? É, total. Você entende um pouco mais a linguagem, né? É uma linguagem, assim. Eu não deixo de ter um pé no mundo do mercado fonográfico. De vez em quando eu produzo, eu faço arranjos, eu produzo faixas pra artistas, cantores, inclusive mais do Brasil, assim. Mas trilha é um mundo que mais me leva, assim, na música, realmente. É? É, muito bom. Qual o documentário mais, assim, que você gostaria de falar? Tem um sobre a Amazônia, mais um assunto super alegre, que foi o assassino do Dom e Bruno, na Amazônia. E aí você tá envolvida, você que fez? Eu fiz a trilha toda, e a trilha é a Amazônia total, né? Só tem... Inclusive, o cinegrafista era muito bom e tem altas imagens, assim, da floresta. Qual é o nome do documentário? É, o assassinato de Dom e Bruno se chama... Ai, cara, eu tô sem meu... É um documentário da Sônia Abrid. Pretinho, você pode me ajudar? Se você puder colocar o assassinato do Dom e Bruno pela Sônia Abrid. Documentário... Porque, na verdade, o documentário, eles mudam muito de nome. E como eu tô muito no início do processo, eu nunca me lembro do nome final. Ele vai mudando ao longo do processo. Exatamente. É, porque o assunto muda e também os jornalistas acabam descobrindo certas coisas. Coisas durante o processo. Inclusive, durante o processo do inquérito, do assassinato do Dom e Philips, os jornalistas acharam várias coisas assim. Válidos isolados. Válidos isolados. Isso. Será que tem um teaser? No teaser sempre tem uma parte da trilha, né? E, cara, um amigo meu, o Júnior, Júnior Romenech, ele tinha participado da trilha do... É... Daquele filme incrível sobre os índios na Amazônia. Não, mas Globoplay não vai cair nela mesmo, né? Eu até tenho assinatura, daria pra botar. Vê se no YouTube não tem, Prechinho. Ah, bota aí também. Bota aí, vai. Aliás, eu sou fã da Globoplay. O que foi, querido? É porque não pode, né? Ah, é? Ah, mas tá falando deles também. É. A gente tá promovendo. O cenário não é nem um pouco favorável, viu? O cerco tá se fechando, já tem assédio rolando contra os servidores, pedidos de... Também nada leve, né? Não nada leve. Cancelamento de informações técnicas e assim vai, cara. Então, depois eu converso com mais calma aí. Concentra nessa parte aí. Tem bastante história sobre a história do Javari, né? E aí seria interessantíssimo Aumenta pra gente, Renatinho, por favor. O que era e o que... Já tem coisa aí, né? O que a gente vive hoje, né? Eu tô levando a trilha pra abertura que vem depois. E era só imagens assim, drones lindos. Então eu fiz uma trilha muito aérea. E a gente tá sobrevoando a Amazônia, assim. Tudo com corda. E eu tenho essa flauta que um amigo meu me trouxe da Amazônia. Eu já vi muita coisa com ela. Essa é tensa, mas é mais leve que a do Boat Kiss, né? Porque o Boat Kiss não tem... É... Não, a Boat Kiss foi o mais pesado, realmente. E essa trilha... E esse documentário... A gente mergulha também muito na história do Bruno, que era um super indigenista, que era especialista dos índios isolados. Então, graças a ele, eu tive... Antes do Brasil, dos brasileiros, eu vi as imagens que o Bruno trouxe de... De final de tribos, sabe? As tribos que vão se extinguir, né? E aí tem um cara... Aí tem imagem de ver um índio, assim, subindo uma árvore, pegar uma fruta e ir embora. É tipo o último da tribo dele. Ele nunca viu um homem branco. E o único que chegava nesses caras era o Bruno. Que eles mataram, né? Então, foi muito emocionante, assim, ver realmente... O que é o índio isolado? Qual é a onda do índio isolado? É uma vida muito louca. Você tá no meio da floresta. Sobra muito poucos, né? Pessoas da tua tribo. E aí você tá ali na sobrevivência. E tentando não ter contato com o mundo ocidental, né? Isso foi incrível, assim. Eu gostei muito. E uma particularidade também de trabalhar pro jornalismo é que no seu cotidiano tem muitas informações que chegam. Então, eu tenho a sorte de conhecer sobre a música, mas conhecer sobre um monte de coisas. Quando você mergulha no documentário, você aprende... Cada imersão dessa é uma absorção de informação e cultura bizarra, né? Exatamente. O diretor num doc de... Porque o diretor de dramaturgia, mesmo cinema, assim, ele é um astro... Ele é o grande astro daquela peça, né? Não é o ator, não é ninguém. É o diretor. No documentário também é assim? É. É assim. Tudo que ele fala, a gente obedece, né? Todas as vezes que eu fui em set de cinema, assim, eu fiquei bem apavorado. Bota o ator. Pega o ator, bota o ator no set. Falei, cara, o ator ali, tipo, bota o ator. Cadê o ator? Bota o ator ali. Total. Acho que isso vem da escola de cinema, né? Acho que desde que você entra na escola, você aprende que... É assim, boa bota. Você tem que fazer... Você tem que respeitar o diretor e que o diretor é que manda, assim. E todo mundo nesse meio, né? Não, e cada obra também, cada tipo de arte, né? No teatro também, o diretor é bem importante, né? É. E no mundo da orquestra, o compositor é o... Aí é o compositor, né? O maestro também, né? Cada... Tem que ter um líder, né? Em cada... E quando a música tá a serviço, você tem que saber entender muito bem essas hierarquias e o que a música ocupa naquele espaço, né? Exatamente, exatamente. Eu tô servindo uma equipe, né? Um diretor, uma equipe. Eu tô servindo um assunto também. Eu tenho um papel importante no... Na transmissão dessas informações, entendeu? No convite... Eu tô convidando as pessoas com a minha música a entender um assunto, a saber mais sobre o assunto. Eu vejo assim, como um tipo um... Um túnel que eu faço, sonoro pras pessoas entrarem e depois saia do túnel diferente do que elas entrarem. Você fez algum estudo de pesquisas, tipo... Sobre como a mente humana é questão de retenção, de atenção... Porque tem vários estudos em relação a isso, né? Ligados a ações, a notas, né? Como fazer a pessoa se prender, né? Porque a TV quer que você pare ali, né? Não quer que você vá embora. Ou foi mais intuitivo? Não, foi intuitivo, mas eu me ligo muito também no mercado fonográfico. E não sei se você reparou, mas tipo de 10 anos pra cá, todas as introduções de canções... O quê? São mais curtas, né? Não, são introduções que são texturais. Vem um som... Aí depois entra a voz, entendeu? Não é mais, sei lá, uma virada de bateria. É um mergulho. Então é tipo um sinal um pouco hipnótico. Sei lá, Justin Bieber, por exemplo, foi um dos primeiros pra fazer umas introduções assim bem texturais de sons um pouco... E já entra na porrada, né? E depois sai o beat. Mas primeiro vem uma paradinha. Isso me inspirou muito, assim. Você não pode chamar as pessoas, convidar as pessoas na base da porrada. Tem que ter um... um hubzinho antes. e também... Eu demorei pra entender aonde você precisa de uma música forte, de um tema forte, tipo as melodias de jornais, assim, os temas de vinhetas de jornais são melodias fortes. Você pode cantar elas. E no documentário é diferente. Você faz trilha incidental. Então você tem que entender em que momento você precisa de trilha forte, de melodia forte, de tema forte, em que momento você precisa ser apenas um personagem da cena ali. Isso é mais de experiência. Não é muito de estudo, mas... E, cara, a gente mesmo se coloca como público. Peraí, será que eu vou gostar da música que eu produzi agora? Se eu fosse uma pessoa... X. Eu sento aqui e eu escuto essa música pela primeira vez. Você nunca fez esse exercício? Todo mundo faz. E às vezes no dia seguinte você olha e fala assim... Você tem esse processo também? Tem. Dormir, acordar, voltar para o estúdio e falar... Tenho. Tenho muito, muito. Inclusive, antigamente eu tinha mais gás, mas hoje em dia eu faço uma música por dia. Eu não faço várias. Eu não poderia trabalhar para a novela, por exemplo, no momento. Talvez depois, mas... Porque eu acho que a ideia boa, para mim, ela é única no dia. Se eu fizer duas, a segunda não sai tão bem. É igual básica. Dá para até fazer duas, mas se você fizer uma base só de disco num dia é muito melhor, né? É. Porque você entra naquela história, cara. Aí quando tem vamos para a segunda, essa segunda já não... Pode dar certo. É, mas... É. Você tem que estar num momento incrível para acertar duas vezes. Muito. E não só você, toda a banda, todo mundo junto, né? Exatamente. Tem uma trilha que... Eu amo trilhas que são mais subgrave, né? Eu esqueci qual é o nome dessa mulher, mas acho que ela ganhou o Oscar. É uma diretora mulher que tem um filme que eles estão numa guerra e tem o negócio de uma bomba. É o tempo inteiro. Eu sei que esse filme ganhou o Oscar. Cara, eu saio... Ah, Rachel Portman. Eu acho que é esse. Ela é muito boa. Ela é foda essa mulher, né? Ela é foda, ela é foda. Eu me lembro que eu estava vendo em Búzios naquele cineminha super fofo. Aí eu saia assim oito da noite, domingo, cara, Búzios parecia que era um lugar porque você sai do cinema transformando. É. Que era o tempo inteiro uma bomba... A sensação de que alguma coisa vai acontecer, né? E isso tem um poder. Se mutar aquela trilha, pra quem acha que trilha não é tão importante, se mutar essa trilha acabou o filme. É, né? Tipo, Sexto Sentido. Tem uns filmes assim, tipo, aquele... Até falei com Davi que eu sou louco. Do Tom Cruise com a... com a ex-mulher dele. O Missão Impossível. Não, qual? Que eles são um casal. Aí um desconfia que o outro tá traindo. Aí vão parar naquele... que esse filme é uma... São só duas notas, cara. Filme inteiro. Não tem mais nada. E é um negócio que você fica o filme inteiro de olhos bem fechados. Ah, isso. É. Amélie Polan, por exemplo. Também. Essa é uma das minhas prediletas. É. É. Foi a linguagem do Jean-Pierre Jeunet. O Jean-Pierre Jeunet é um diretor que mudou muito a linguagem do cinema francês, assim. De incluir é uma arte, assim, que remete ao passado, sabe? É lúdico, né? É a coisa... E tem um humor muito refinado, né? É. E a trilha, ela foi muito na onda do diretor, assim. O Ian Tiersen, ele tem álbuns, né? Antes de fazer trilha de filme, ele fazia álbum. De... Ele coleciona instrumento também e ele vai tocando. Era tudo bem orgânico. Mas ele foi muito na onda de relembrar o passado, mas com a qualidade do presente, entendeu? Isso eu gosto muito também. Quais são suas trilhas... Favoritas? Favoritas da vida, assim? Boa pergunta. Tipo, Star Wars é uma delas ou não? É. O John Williams eu sou muito fã, mas eu sou mais Harry Potter do que Star Wars. Eu achei que no Harry Potter ele arrasou, cara. Porque o tema é muito complicado e não parece. Todo mundo canta ele. Mas se você ouvir até o final, cara, a harmonia é muito louca. É muito louca. Sabe um lugar que essas trilhas, quando você vai pra Disney, né? Quando você falou do Harry Potter, tem aquela parte que a última vez que eu fui era a área nova. Já não é. As trilhas tocam o tempo inteiro em loop, no brinquedo, nas ruas, nos restaurantes. Aí você fala assim, olha que loucura, uma trilha capaz de ambientar e você é meio... Adulto, não. Mas a criança, ela acha que ela tá no mundo de Harry Potter porque tem aquela trilha, né? Exatamente. E as trilhas do John Williams são extremamente complexas e elas falam com todo mundo. Tubarão é dele? É dele. É dele. É. Inclusive, o Spielberg que tava sentado no piano, ele tem umas entrevistas geniais assim no YouTube pra quem se interessa. Escutar o John Williams ser entrevistado é uma delícia, né? Porque você acompanha realmente a história do cinema americano e de tudo que tem por trás. ele é um cara tranquilão, assim, super... Ele é tranquilão? É bem legal, eu gosto. O que o Spielberg falou pra ele? Não, na verdade, ele dava a ideia e o John... meio que o John Williams que mandava no Spielberg, assim, em certas horas. A gente tava falando do status do diretor, mas o John Williams às vezes mandava no Spielberg porque depois dos primeiros hits que eles fizeram, o Spielberg passou até uma confiança absurda no John Williams porque ele viu, né? E as trilhas fizeram parte daquele sucesso no Tubarão, ET. É, exatamente. São muitos, né? Muitos, muitos. Jurassic Park. Jurassic Park. Enfim, Indiana Jones, né? É, só tema forte, né? Só tema forte, né? E tudo na base do lápis de papel, cara. Não tinha Pro Tools quando ele começou, então ele ficou nessa de escrever partituras direto, assim, sem passar pelo midi pra ver como que soa, sabe? É porque isso é uma coisa nova relativamente, né? Do diretor, imagina, imagina ele falar ó, Spielberg, vai ser assim, ó. Hoje você programa ali, ouve aí, mais ou menos isso aqui, né? É. Você consegue ouvir. Total. Não, eu gosto também do Alexandre Deplá, que é um argentino, né? Um francês de argentino, franco-argentino. O cinema argentino também é bem interessante, né? É. Mas o Deplá, ele compõe pra Hollywood mesmo. Ah, ele compõe pra Hollywood? É. Tem vários filmes, mas eu gosto dos filmes mais lá do B, que ele fez, assim. Eu gosto da A Garota com a Pérola, que é o filme sobre o pintor Vermeer. E ele é mais de instrumentos esquisitos que nem eu. Eu gosto de instrumentos fora do comum. Tipo, você vai ouvir aquela flauta da Amazônia que eu coloquei ali no Vale dos Isolados. Eu transformo um pouco ela. Aí você sabe que é uma flauta, mas você não sabe o que é flauta, que é se é uma flauta doce, se é uma flauta transversa, se é uma... E na verdade é uma flauta de bambu que tem uma maneira muito especial de tocar. Eu gosto desses instrumentos que as pessoas não conseguem muito identificar. Eu comprei um Dulcimer Hammered, que é tipo uma harpa, assim, que você coloca horizontal e você bate com martelos. É um instrumento que você vê muito pouco, mas, cara, você põe dois microfones de fita, uma reverb gigante, cara, você tá num outro mundo, assim, mas você não sabe muito bem qual é o instrumento que tá tocando. Eu gosto dessas opções. E depois você manipula como você quer. Exatamente. Porque tem instrumento que não afina, aí você vai lá e afina, né? É, e inclusive eu gosto às vezes de desafinar um pouquinho, assim, pra causar uma certa estranheza. Eu tenho várias guitarras também, que tem guitarras antigas. Por exemplo, tem o meu marido, ele toca um pouco, ele toca super bem e tal. Ele tem umas ideias... Ele é músico? Não, ele foi escritor, diretor. Agora ele tá mais tranquilo em casa, cuidando do filho. Porque é alguém que tem que cuidar, né? Mas ele tá com uma guitarra ibanesa super antiga. Cara, que eu não consigo com nenhum instrumento virtual, eu não vou conseguir aquele calor. Então eu, às vezes, vou lá, pego. Enfim, tem vários instrumentos. Eu trouxe muitos instrumentos da Grécia, porque eu vou muito pra Grécia. Na Europa, tudo é perto, né? A Grécia é muito perto. E a Grécia, ela foi invadida pela Turquia, né? Pelo Impório Otomano, pelos otomanos, né? Então, na verdade, não tem uma música da época da Grécia antiga. A música deles é meio turca, assim. E os instrumentos são irados, assim. Tem buzuki, tem vários instrumentos de palhetas, que são incríveis. Eu tenho uma coleção também. E, às vezes, eu coloco um instrumento de palhetas e não parece ser uma música oriental. Porque eu vou modificando e tal e parece um instrumento de sopro, mas você não sabe identificar exatamente qual é. Eu gosto desse... E você já manda mexidão pro Walter, assim? É. Pro Walter, eu mando mexidão e eu dou a versão dry também. Ah, você manda o dry. Porque ele também tem um... Porque ele gosta... Tem uma boa sacada de efeitos. Porque é a onda dele, né? Essa coisa dos efeitos. É, ele é muito bom nisso. Então, você manda processado e eu limpo. É, exatamente. Pra ter a opção. De guitarra, por exemplo. Quando eu gravo guitarra, cara, ele coloca os ampers e tal e os efeitos. Ele manda super bem, assim. Em geral, eu nem faço nada porque eu sei que ele vai fazer melhor depois. E tratamento de voz também. Eu tenho feito muita trilha de... Cantando. A minha primeira banda foi um trio vocal, né? Então, eu gosto da polifonia vocal. E eu tenho feito muitas trilhas de voz, assim, com o Norton, aquele que fez o documentário de MMA com quem eu trabalhei muito. Ele tá pedindo muita coisa de voz, assim, só vozes texturadas. Ou tem um rapaz também na Globo Repórter que põe direto, assim. Que se amar. É, que se amar, que me encomenda muita trilha de voz, assim. Tem alguma que você saiba o nome pra gente ouvir? Fiquei curioso. Não, até no meio de uma matéria. Tá no meio de matéria, né? E eu vou te falar que eu tô bem no início dos projetos, né? Eu entrego... Isso que é legal no Brasil é que os editores, todos têm ritmo, todos saquem de música. Então, aí eu componho as músicas, mando pra eles e eles vão montando o filme em cima da música. Na França é o contrário, né? O processo é contrário. Primeiro o editor vai fazer a montagem e ele vai entregar pro compositor e o compositor vai compor por cima. Mas, cara, na música a gente tem um andamento que é tipo um trem, né? É difícil você sair do andamento. Então, eu não acho natural você compor em cima da imagem. Eu acho mais natural o editor compor em cima da música, né? Quando se trata de uma música arritmada. É isso que na Globo acontece, que é bem legal. Mas, assim, quando eu entrego uma música às vezes eu nem sei qual é a vida que ela vai ter. Porque... Isso é muito louco. Diferente do fonograma de música, né? Exatamente. Ela pode ser picotada, ressignificada, e os caras sabem fazer isso bem, né? Muito bem, muito bem. Tá uma galera pesada, assim. Pesada, né? Que usa super bem a música, que sabe quando usar, como usar, e fica super integrada. A Globo é um case brasileiro de excelência, né? É. Falei pra você, a gente tava lá no prêmio do Multishow, cara, ela sabe fazer essas coisas gigantescas, né? Você falou que no futebol também você fica super impressionada. Também é impressionante. As câmeras que voam em cima, assim... É um espetáculo, né? É um espetáculo. E você tava falando também que tinha mil maneiras de dar errado, mas eles têm plano B, plano C, plano B, porque já deu errado muito no passado, e eles, assim, são preparados pra qualquer situação. É muita coisa pra dar errado. É. Né? Tipo, porque é muito grande, três palcos, muito... Aí você fala, e dá certo, né? E é ao vivo. É. Esse ano tava na Globoplay ao vivo, e ainda passou uma parte na Globo ao vivo, eu acho que foi a primeira vez, né? É. É ao vivo, é... Cara, falando em ao vivo, eu toquei... Uma das experiências mais loucas, assim, que eu tive na Globo foi... Eu fui tecladista do Faustão durante três meses... Durante seis meses. Você ficou lá? Quando o Esquiavão saiu, né? O PH Castanheiras, ele montou um trio que era... A gente tinha endorsement da Roland. Então a Roland emprestou um monte de instrumentos pra gente. Era o Heitor Lima na bateria, e era o João Vampire na voz. E a gente montou o trio que o Faustão chamou de Trio Baladão. Que foi uma experiência muito louca, porque eram três horas de direto, com as bailarinhas, assim, sacudindo a gente. E a gente ensaiava dez músicas por semana. E, cara, a gente chegava, se tocava, e o Faustão ainda tentava, sabe, derrubar a gente sempre. Ele era muito brincalhão, né? Nos programas dele. Ele tenta derrubar mesmo. Cara, era o tempo todo. Tipo, a francesa, toca chachada aí. Sabe, era o tempo todo improvisado. Eu tinha que me virar. Cara, os primeiros programas, assim, que a gente fez ao vivo, eu tinha muito medo, porque eu sabia que ia ser a pesada. No final, quando acabou a temporada, subiu no palco, pra mim, assim, virou uma coisa super relax. Porque acho que foi realmente o trampo mais difícil de fazer. Se eu errava, no Twitter tinha, tipo, sem comentário, assim, no dia seguinte, entendeu? Mas as pessoas percebiam? Percebiam, assim, sabe, a gente, quando a gente vê um show, você é músico, cara, você sabe quando o cara, tipo, ah, mandou mal, sei lá, a gente percebe. Mas tem gente no Twitter comentando essas coisas. eram cem milhões de pessoas que vinham aqui no programa do Faustão. É absurda, assim, a quantidade de pessoas que vinham esse programa. Então, tinha dentro deles alguns músicos falando, pô, a francesa, botou um doce sustenido em vez de um rebemol, sei lá. E é músico, né? aí, pá, e aí chegava no Twitter, cara, a gente ficava, tipo, pô, a gente não pode errar, né? Não tem, não tem essa margem. E o Faustão, cara, é foda, levar aquilo ao vivo, te olha e acha que é fácil, porra nenhuma, é difícil pra caralho. A estrutura daquilo, cara. Cara, lá no Premutio de Chuva, a Tata Werneck, é meio impressionante, porque ela sabe que ela tá ao vivo, pelo país inteiro, improvisando, eu não sei exatamente o quão é improvisado, o quanto é decorado, mas você vê que tem um nível de improviso ali, ela vai no risco, né? Um carisma, né? Nossa, muito difícil fazer aquilo ali. E fazer a música não deve ser fácil também, não. É, você tem que estar pronto pra tudo que acontecer, né? E o Faustão, ele gosta do improviso mesmo, né? Pois é, ele quer mesmo é te provocar, é te puxar pra essa, pra essa linha do improviso. Então a gente ensaia, ensaia, mas a gente sabe que no dia vai ser o avesso, né? Mas o que, quando você fala do Faustão, porque tem os números musicais e tem um monte de coisa, o que que a banda ali faz mesmo? Então, a gente fazia a abertura, as passagens de bloco, né? Vai pra, pra, pro break, volta do break. Tudo tocado ao vivo. Tudo tocado, era a cover, sei lá, do Renato Russo, a gente pegava umas músicas, né? Do repertório brasileiro. A gente tocava, é, propaganda do Credica, Credica, muito mais... Nossa, tô ouvindo o programa. Mas enfim. E tinha mesmo, é. as chamadas comerciais ali dentro, as ativações de marca. A gente tocava na Dança dos Famosos, o melhor quadro que eu fiz foi um quadro de soze do Roberto Carlos, cara. Foi muito engraçado. Vieram sozes do Roberto Carlos da América do Sul inteira. inteira. E aí chegou um cara da Venezuela, assim, cantando, quando eu estou aqui, ele começou a cantar o Roberto Carlos com sotaque espanhol pesado, assim. E a galera, tipo... Eu não vi esse quadro de sozinha com sotaque espanhol pesado. O importante é que emocione esse bebê. Eu não vi esse quadro. Aqueles quadros da Dança Famosa, a música é ao vivo? Eu nunca soube. Depende, depende. Tinha algumas ao vivo, aí era legal que o cameraman podia, né, trocar de cena. E outras que não dava, porque era muito em cima da hora, ou então o repertório não era muito... Porque a gente era um trio de rock, né, então, pô, se rola um tango... É, não tinha como fazer um tango ali, né? É. Mas a gente ensaiava essas também. Enfim, eu estou tentando lembrar. E tinha número de balé, né, tinham momentos que eram das bailarinas, aí a gente tocava o mesmo tempo. Tinha música olhando pra ver se você errou ou não? Tinha. E aí denunciava... No Twitter. Dedurava no Twitter, cara, no dia seguinte. Era muito duro pra gente. Tu ficava puta? Não, eu ficava... Com você mesmo, né? Não, não é isso. Eu ficava... Eu não sabia que tinha esse grau de audiência. Eu não tava preparado pra... Pra tocar num programa visto por 100 milhões de brasileiros, entendeu? É. No meu país tem 64 milhões de pessoas, entendeu? Na França. Então é mais do que a população do país onde eu nasci, cara. O Cassolinha tava lá indo ou não? Não, não. Ele vinha de vez em quando de papagado pirata, assim, fazer uma piada. Ele é vivo ainda, né? Eu queria muito trazer ele aqui. O Cassolinha é um personagem. Tem que descobrir. Ótima ideia. Será que o Cassolinha é o BC, cara? Pô, depois da... Seria maravilhoso, né? Seria demais. Esses personagens da TV brasileira, né? É. Esse aí é um... É. Eu entrei nesse mundo que é realmente bem brasileiro, assim. Você entra pro Faustão, você entra num patrimônio do Brasil popular, né? Do Brasil popular, né? Entende o que é o Brasil. O público. Era uma galera muito, assim, que vinha de longe e tal. Às vezes eu ia conversar com a galera do público, que eram pessoas bem simples, assim, que vinham do Brasil inteiro. Super feliz de entrar nos estúdios da Globo e tal. Era bem legal, foi uma super experiência. Vem cá, você tem um lançamento, né? Me conta. Exatamente. Então, dessa vez, a Globoplay vai lançar um assunto muito mais legal, muito mais pra cima do que a Boat Kiss e o Vale dos Isolados. Eu tô fechando a trilha de uma série de três episódios, que se chama Três Vez Ártico. Que, na verdade, é uma série, bom, que é pra medir o derretimento do gelo, né? Porque a gente teve novos números sobre aquecimento global, mas mais do que uma constatação ecológica, tem uma história, porque é a história do Palha, que é um jornalista da Globo Repórter, que apresenta o jornal também, não sei se você sabe quem é, que foi 30 anos atrás no último vilarejo no Polo Norte, assim, a fronteira entre a civilização e o gelo, que voltou de novo 15 anos atrás e que foi agora, três meses atrás de novo. Ele foi encontrar as mesmas pessoas, com 15 anos de intervalo, e aí ele foi constatar realmente o derretimento de gelo, ele foi caçar foca, as três vezes ele foi caçar foca, ele viu que agora não dá mais pra chegar muito perto e tal. Então, é um processo de 30 anos atrás, que fala com 15 anos atrás, é um processo de temporalidade diferente, que é uma coisa que eu gosto, que eu te falei, de voltar no tempo. Musicalmente, é muito legal você poder expressar isso, a gente volta no tempo, depois fala no tempo de hoje. E além disso, vai junto com a minha paixão por etnomusicologia, porque a gente mergulhou no mundo dos Inuit, que é o povo local de lá. E o diretor é um amigão, e a gente gosta de viajar muito, assim, tipo, de ficar horas pensando em coisas que não vai dar pra fazer porque é muito louco. Mas partir desse processo é maravilhoso, né? Eu gosto, cara, eu gosto de bater papo com ele, porque ele não tem limite, assim, a gente vai pensando em coisas loucas. E nisso, ele começou a me mostrar umas coisas que ele firmou por lá, que é o Inuit falando palavras, tipo, oceano, céu, amor. E, cara, eu achei que essa língua era bem... tem uma sonoridade muito particular. E, por acaso, eu tava em início com um amigo meu, da Musimage, o Pascal, que eu conheci com a Musimage, que é diretor de cor infantil. Que trabalhou pro Bruno Coulet, nos documentários dele, que tem muito cor infantil. Eu amo, assim, cor infantil. Acho que a voz da criança, assim, ela não é a voz da mulher, ela não é a voz do homem. Ele é realmente uma voz... Ela dá uma pureza, né? Sim. A trilha. Inclusive, o John Williams usa muito, tem muito cor infantil nas trilhas do John Williams. Aí eu entrei na pilha de a gente fazer... pegar essas palavras, montar uma melodia e fazer o cor infantil cantar. Aí a gente tentou com o Pascal, a gente ficou trabalhando naquilo, o processo demorou alguns meses. E deu certo, ele me mandou a gravação, eu fiz um arranjo orquestral. Eu tenho muito que expressar a ideia do gelo, então eu tenho muitas coisas de sinos, de percussões metálicas, melódicas, né? E eu mandei pro diretor, o diretor começou a chorar, assim, tipo, derreteu que nem gelo. Cara, tá muito bom e tal. Ele adorou e a gente entrou numa de começar a pegar o idioma deles e... Aí não dava pra botar o coral infantil o tempo todo, mas de gravar essas palavras cantadas, né? Qual eram as palavras? Cara, tinicloque é um idioma com muitos consoantes, né? E as palavras eram isso, gelo, a gente falava da paisagem deles, do mundo natural deles, gelo, o céu. Eles têm muita coisa da relação das famílias, então eles falam em amor fraternal, amor dos pais, dos irmãos, ajuda, caçador, muita coisa da caça, enfim, muitas dessas palavras. Aí eu tentei montar algumas palavras. Eu não dava pra eu construir frases. Então, eu fiz que nem eu fiz pro watch kiss com a sanfona e com a viola, eu coloquei as palavras em texturas. Então eu vou cantando essas palavras, parando em sílabas, enfim, a trilha, espero que você vai poder escutar. Quanto tempo esse processo do início até o filme pronto? 10 meses, na trilha pelo menos, acho que foi um trabalho de 8 a 10 meses. Você consegue pegar num projeto que era um tempo como esse, você consegue, obviamente a Globo News não para, né? É. Mas você consegue fazer dois desses, mas a Globo News não, né? Ah, eu não consigo, mas eu faço. Não, assim, a grande vantagem, assim, de começar a trabalhar com a Globo Play é que o capricho é diferente e o prazo é diferente. E com prazo longo, eu tava sonhando em trabalhar com prazo longo, porque eu sempre trabalhei em prazo curto. E aí, com prazo longo, eu comecei a desenvolver mais a linguagem, a contratar um músico pra ter, sabe, uma corda bonita, um tchelo bonito, um naibe de metais. Então esse surgimento, assim, dos grandes documentários da Globo Play, pra mim foi um terreno de futebol, um terreno de jogo bom pra eu me desenvolver, assim, no longo prazo. Você gosta de futebol, né? Eu gosto. Tricolor no Brasil e na França. É, eu sou o PSG na França, mas não fala pra ninguém. Fica entre nós. Eu fiquei curioso pra ouvir, agora no finalzinho, o tal disco seu. Não sei se ele tá no Spotify. Ele entrou, voltou. Talvez você tenha mais chance no YouTube. Não tem você aqui. Tem? Mas talvez tenha mais as coisas que eu produzi pros outros. Tem, às vezes, remix. Com o Otto e com a... Olha só, você fez, você produz remix também? Eu faço também. Deixa eu ver. Essa é da audiência. Essa é da audiência. Essa é da audiência. Pensando num abrigo, te procurei... Pensando num abrigo, te procurei... Pensando num abrigo, te procurei... Pensando num abrigo... Tá? Olha só, mó loucura É louco, né, o som Essa fez um certo sucesso Na Spotify Eu imagino que faz No meio desse cor E todo fazer um remix Mas vira uma diversão, né Exatamente, que nem show Que nem essas coisas Sair do estúdio E aí ver uma galera Toca com uma galera, trabalha com uma galera É isso, é um respiro E você ainda faz bastante remix? Eu fiz do Otto e da Tati Eu fiz da Adélia Ficha Essa aqui é o Essa é da Júlia A Júlia Branco De um disco que o Chico Neves produziu Grande produtora, né Foi um dos primeiros que eu conheci Na época do furto Ele me, pô Me ajudou muito Foi muito parceiro Me ensinou muito Eu sou amigo dele até hoje Eu fui lá em BH Visitar ele Ele tá em BH Ele tá Porque, cara, você olha uma trajetória como a tua Assim Eu sempre falo É quase um milagre, né Essas trajetórias todas que vêm aqui Porque às vezes você chega aqui E não conhece o Edu Krieger Onde teria dado, né Se você não conhece o teu namorado na faculdade É Aí você olha as trajetórias São muitas aqui, né Quase 400 pessoas já vieram aqui E você olha e fala Cara, no final é tudo encontro É, exatamente Nisso que a gente faz Eu acho que em tudo É encontro Ah, mas aí eu conheci a peça A Que me apresentou E aí, de repente, a pessoa tá aqui Com sucesso É É E eu acho que é da música particularmente Porque é uma arte que a gente precisa do outro A gente precisa tocar como parceiro Não é uma arte que se aprende E que se pratica sozinho Que nem, por exemplo, a pintura Você é muito na solidão É sub-solitário, né A escritura, você é muito, muito, assim Sozinho E a música, ela é muito do encontro De chegar junto O ensino da música ainda tem uma dimensão Orar muito forte, assim De você entender Por ouvir, por falar Não é só a leitura E isso acaba sendo uma riqueza nossa, né Dentro da música Da gente se conhecer Da gente querer estar junto Da gente querer tocar pra um público Tem uma ação extremamente social Extremamente humana, né Dentro do ato de fazer música Eu acho Não, e quando você fica muito tempo Dentro do estúdio Fazendo trilha aí pro palco É muito bom Porque tem uma troca com audiência Que não tem no estúdio, né Total, total Que retroalimenta E é bonito demais, né Ver a troca acontecendo Exatamente Você tá Você não tá sozinho ali No escuro do seu estúdio O gig mais doido que eu fiz ultimamente É que eu entrei pra orquestra Do presidente do Gabão Como se não bastasse Pois é, cara Acontece O mundo está me levando Pra cantos exóticos Não sei porquê Mas como que você faz? Você vai quantas vezes pra lá? Então Agora acabou Porque o presidente foi destituído, né Teve um golpe Então o gig acabou Porque o presidente É nesses lugares Golpe é de verdade Acontece mesmo Não, ali no Gabão Há muito tempo Que não tava acontecendo Mas tem uma Vira e mexe Mata um Tem uma epidemia de golpes Agora no No oeste da África E o Ali Bongo Ele estuda na Berklee School Ele é um super músico Antes de ser presidente Ele era músico Inclusive ele veio muito ao Brasil E aí ele Nessa orquestra que eu tocava Eu tocava as obras dele, né Tinha dois brasileiros Tinha a Gianna Viscardi Que é uma cantora de São Paulo Super legal E o Alessandro Penedzi Que é um super Violão Sete Cordas Aí ele trazia De São Paulo pro Gabão Muito triste isso que acontece Na África Toda hora Um é um presidente Que é morto Outro é destituído É um negócio horroroso, né A gente viveu isso aqui Uma vez só Mas mesmo assim Não foi morto a tiro, né Tipo Aqui no Brasil? É, não Aqui é o nosso golpe militar Mas assim Nesses países É a coisa mais violenta ainda, né No Gabão não foi Porque Foi Foi político mesmo Foi muito tranquilo É, foi político Eu acho que Eu perdi a minha gig Mas eu acho que foi Até saudável, assim Ser renovado O cara não era gente fina Não, ele era Era difícil Foi músico, mas Ele tinha feito Alguns AVCs, né Ele tava mal E a esposa dele Que é uma pessoa Não muito recomendável Começou a assinar No lugar dele Decretos Enfim Rolou um problema interno Dentro do reino ali Que Que começou a Dar ruim pro povo A gente saber que tem rei No mundo É muito estranho, né Não, ele é presidente Mas ele herdou Da presidente do pai Você chama isso como Tem um país que tem rei, né Foi o mesmo planeta A gente tá Todo mundo vivendo Cara, é muito doido A gente tá aqui E tem uma guerra ali Tem uma guerra E tem outra E tem várias guerras O mundo é vasto, cara E tem gente passando fome Tem gente vivendo Tudo que tem de bom É Nunca saberemos O porquê disso tudo, né Será que tem um porquê? É Tem gente que acredita que sim Tem gente que acredita que não Eu fico no meio do caminho Como eu tô sempre no meio do caminho Tentando Questionando, né Questionando Não consigo estar em lado De nada, assim Eu também Com certeza absoluta, né Você é uma metamorfose ambulante É Eu fico Eu sou um cara que eu fico prestando Eu amo Ouvir todo mundo Ficar E fico Às vezes você fica em dilemas, né É, com certeza É, a gente vive uma época De polarização, né Pô Lula-Bolsonaro Israel-Palestina Mas não dá pra você conseguir Você tem que escolher Por aqui, ó E aí algumas coisas Tá aqui Outra tá aqui Outra tá aqui Outra tá aqui Pelo menos é como Enxerga o mundo, assim É E mudar E foda-se também, né É, mas A sociedade está nos pedindo Pra escolher um lado, né Ah, mas a gente não tem A obrigação de obedecer Eu quero ter Opinão sofisticada Sobre as coisas Não branco e preto Entendeu? Pra mim é porque não é assim Sobre Exatamente O mundo não é binário Você sabe que a gente tava Outro dia lá em casa Quando junta pessoas Que tão afim de trocar E aí tava se falando De aborto, né Aí assim Cinco, seis pessoas Falando sobre isso De um jeito aberto Aí você fala assim Cara, essa solução É difícil pra caralho É Tipo, vários pontos Interessantes E de variáveis Acho que não dá nem Pra ter uma lei São trezentas variáveis De contextos E você fala assim Cara Nada é Preto ou branco Binário, exatamente Não é, cara Vão ter trezentas exceções Pra cada opinião, né, cara Total, total Eu acho que o mundo Ele é assim Se a gente for meio Ah, não pode Pô, cara Pelo amor de Deus Me deixa Me deixa ser sofisticado Me deixa ter uma opinião Diferente De estar permeando isso tudo Total Se você pudesse chegar Na Marião Novinha Aqui, na Marião Dar uma cola pra ela Falar assim Oi Vem cá Tô voltando Vou voltar aqui Do futuro Quero te contar O que você pode fazer diferente Qual conselho você daria Pra essa menina Não, vou falar Tá certa Porque eu não tinha Eu tava com medo De entrar na carreira musical Então você falaria Acredito Tá certo Vai nessa Vai dar certo Porque eu não sabia Que ia dar certo Pô, tinha muitas Muitas informações De mim Tava me dizendo Que ia dar errado Porque eu sou uma mulher Eu queria compor Eu não tinha Um exemplo de mulher Compositora Na época Agora Eu estou tendo modelos bons Inclusive Mas na época não tinha Eu tava no interior Não tinha mercado Pra mim também não Então Tinha tudo pra dar errado Então eu hesitei muito Mas Tava tão forte Dentro de mim Que eu Não dava pra não Escutar o que tava Acontecendo musicalmente Porque Então você iria lá e fala Segue em frente Vai nessa E o que que você dá De conselho pra mulheres Que queiram entrar Nesse mercado Que você tá Aonde estudar O que estudar O que fazer Eu acho Eu acho que Vai ser um conselho Não sei se você vai gostar Desse conselho Mas Tem certos lugares Que a gente não pode Perder tempo A minha sorte Que o Aloysio Didier Ele tinha consciência Ele tem duas filhas Ele tinha consciência Que pra mim Ia ser mais difícil Ele começou A fazer mentoria Comigo A me ajudar A colocar meu nome Mas São pouca gente Que são prontos A fazer isso Esse cara foi muito generoso Né Esse cara foi o primeiro Tipo Então Você quer? Então eu vou te ajudar Ele me ajudou Graças a ele Eu tô na Globo Até hoje Ele não só me ajudou A achar um trabalho Mas ele me ajudou Também a A ficar fria Perante essa coisa Louca do jornalismo A Sofisticar Minha linguagem Também Musical Enfim É mentoria Sabe o que se chama De você pegar uma pessoa E ajudar ela A Ser o que ela tem O potencial de ser Né E no mundo musical Pras mulheres A gente tem Poucas mentoras Mentoria A gente tem pouca mentoria Porque o homem Ele se reconhece No jovem homem Ele se vê Jovem E os jovens homens Eles precisam de ajuda Como as jovens mulheres A gente precisa ajudar Os jovens A entrar no mercado Mas muito poucos Os homens Se espelham Na gente Que é natural Então precisa De um esforço intelectual Que certas pessoas Como o Didier Querem fazer Estão prontas Pra fazer E tem outras Que não E Hoje eu não perderia Tempo com essas pessoas Eu iria mais Para as pessoas Que tem consciência disso Que querem Ver mais mulheres No meio musical Porque nem todo mundo quer Tem homens Que preferem ficar Não querem perder espaço Não querem abrir Esse espaço Às vezes nem perder É só dividir É Não Mais gente tem Maior fica o bolo Se for sistema Da economia Ninguém vai roubar O emprego de ninguém Não é assim Mas eu acho que é mais Uma questão de convivência Eu já toquei em bandas Que só tinham homens E que as conversas Não eram legais Pra mim Então dava pra sentir Que essa galera Queria ficar Entre eles Um clube do bolinha Sabe Então Nesses lugares Hoje em dia Eu procuro fugir disso Ir mais Tanto mulheres Quanto homens Nas pessoas Que querem se misturar Que querem essa diversidade Porque eu Pessoalmente Desejo a diversidade Eu na Globo Hoje Eu tenho a sorte De ser dirigido Por homens afrodescendentes Mulheres afrodescendentes Mulheres Tem muita gente LGBT Que estão em cargos tops Eu estou adorando isso Porque eles estão me Colocando outras visões Assim E eu desejo Ter pessoas diferentes Em minha volta Você está na Globo Da Inglaterra, né? Não, não, não É Eu convivo com a galera Do Rio Do Rio E São Paulo Agora pra Globoplay É meu contrato Que está vinculado A Globo Londres Mas a convivência Eu tenho aqui No Brasil É aqui É E a Globo É uma empresa Que faz questão Assim de ter diversidade Pelo menos no jornalismo Faz questão De ter muita diversidade Dentro da equipe Talvez seja por isso Também que eu consegui Estar ali Sentindo tão bem, né? É por esse desejo De diversidade Então eu acho que As mulheres Que querem ingressar Nessa fase Que a gente ainda Precisa Entrar Elas tem que buscar As pessoas Que estão Conscientes Desse assunto E que desejam isso Que desejam Ter mulheres Ter afrodescendentes Ter pessoas diferentes Assim Não insistir Aonde não tem abertura Às vezes, né? Não perder tempo Tem muita gente Que não tá pronto Pra isso E eu acho que É muito trabalho Pra gente fazer Essas pessoas A cabeça dessas pessoas Mudar E ao mesmo tempo Ingressar no trabalho Entendeu? Acho melhor procurar Um dos lugares Que tem abertura E tem, cara Tem muita gente Que se liga Que lê Que vê os números Que vê que São 4% De presença feminina No mercado fenofonográfico Tô falando da gente Da galera Que tá no estúdio Que tá produzindo É 4% só É uma margem enorme Na compositora de trilha A mesma coisa Deve ser 7% É muito pouca mulher Então a gente tem que procurar As pessoas que saibam disso E que queiram ajudar A mudar isso E tem Tem várias A Musimagem Como você falou É É um lugar onde Tá se buscando isso Tem essa abertura Tem essa abertura O Marco Sousa O Tinha Rescala Assim Eles começaram A assuntar Porque tem a Monique Tem eu E tem a Vivian Somos 3 compositores E agora entraram mais Meninas Mais mulheres E Tinha esse desejo Da gente Primeiro Fazer uma mesa redonda E se perguntar Por que Que não tem mais mulheres Aí a gente Começou a falar De mentoria Da coisa do clube Do bolinha também Do dinheiro Porque A mulher É mais pobre Nas famílias tradicionais A gente não herda A gente não tem A herança financeira No casamento A gente cuida dos filhos Muitas vezes Deixa de trabalhar Então ganha menos Enfim Tem uma desigualdade financeira E todo esse equipamento Que a gente compra Você sabe É caro pra caramba Você compra até um set bom Não é uma profissão Melhorou muito É Melhorou muito Mas ainda é caro Mas não é algo Que qualquer um Possa começar É Então a gente Tava se organizando Pra recolher Material antigo E entregar pra uma escola De música De comunidade Em São Paulo Que tem uma turma De música Pra audiovisual Pra ajudar Certas mulheres A ingressar Enfim Tava se pensando Em muitas soluções E a gente abriu Uma categoria Mulheres Pra concurso de trilha Que a Mônica Não fez Enfim E apareceu um monte De gente legal Pô Muitas Mas isso eu já sabia Que tinha Entendeu Eu já Pô Eu escuto direto Eu agora Meu Spotify Eu consigo Três dias de música Sem ter um homem Porque tem muita mulher Fazendo coisas legais Pra caramba Eu não sou cantor Na MPB Tem gente Pra caramba Eu acho que nunca Teve tão de tudo O que acontece É que a gente não consegue Ter essas coisas boas Ocupando os espaços Porque Já base Tradicionais E tudo O mercado Mas Nunca teve tanta música No nosso país Nessa MPB Indie MPB Seja lá o nome que for Cara Sei lá Você pega Eu amo o Rubel Bota o Rubel Cria uma rádio Rubel Vem Bota uma rádio Céu O que vem de cantoras Maravilhosas Assim E é infinito Fica dez dias Aí você fala Cara Onde tá todo mundo É Pois é Mas é também É isso cara Depende de muito trabalho Muita sorte Muitos encontros Muitos Kriegers E DJs Eu acho que o DJ É amigo do meu pai Sabia? DJ seria legal Trazer aqui É Mas eu acho que o DJ É Abramos Sabia? Ele é amar Amar Exatamente É porque eu acho que É ele que é amigo do meu pai É aquele Que ele trabalhou Na Globo Tem que levar ele lá Mas ele não é o BC Entendi Aí eu botei na pilha Traz ele Pô cara Fala pro teu pai Pra gente juntar O BC tá tentando Trazer o DJ É um tempo É Eu já vi várias coisas Muito engraçadas Pô muito obrigado Viu Obrigado Clemente Adorei nosso papo Legal ver você Ó a puleta passou rapidinho Curtiu? Curti muito Obrigado por ter chamado Que bom que tem Algumas mulheres também Que vêm conversar Aqui E quem você quiser Fala com ele direto Beleza Lá na própria BC Eu vou sugerir Traz essa mulher Sempre que a gente tá aberta Você já entrevistou algumas E achei legal Assim Não Cara Quanto mais mulheres você quiser Falei isso pra Flávia Indiquem lá na OBC Ou fala direto comigo Beleza A OBC também tem essa preocupação É eu vi Eu vi isso A equipe da OBC Tem muitas mulheres Né Renato Diversidade Diversidade é uma É uma história Importante pra eles A gente tem uma Presidente Mulher agora Que é a Paula Lima Maravilhosa É Então a gente tá nessa Muito saudável Esse movimento Exatamente Obrigada a vocês Gente eu amei o papo A gente se vê no próximo vídeo Valeu Obrigada a vocês Tchau.